Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Café com Caes. Já estamos aqui, já tomamos um cafezinho, já até começamos a trocar uma ideia aqui antes aqui com um amigo de longa data, meu querido irmãozão Bruno Mendes. Bruno, obrigado pela honra. Que isso, a honra é toda minha. Uma honra estar com a vossa excelência, a vossa presença. Não é sempre que a gente tem um nobre, né, esses caras que já vêm de berço aqui no Café com Caes. Não, geralmente a gente conta as pessoas que vêm do zero, né. Mas a galera vai querer saber, né, brincando, tá gente? É uma história bem interessante aí, a galera vai querer saber, conhecer um pouquinho da sua história. Conta pra nós aí, cara, como que é, como que foi, conta aí quem é o Bruno Mendes. Existe menos zero? É um negativo, né, abaixo do zero? Tem negativo? Se existir, eu acho que eu vim de lá. Você estava lá nele, né? Estava. Mas que prazer, que honra estar aqui com vocês. Com você, meu amigo e... O Bruno, a história do Bruno é... Veio de uma família muito simples, né, simples mesmo. Não tinha nem bolo pra aniversário. Sei, hoje em dia todo mundo tá falando isso. Só que vai dar hipótese. Hoje tá falando isso pra virar, né, corte. Não, mas de fato é realidade. É a realidade da vida. Você é de onde, originalmente? Nasci de São José do Rio Preto, mas criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu fui pra lá com quatro anos de idade e ali fiquei até 2016. O povo do Mato Grosso do Sul, eles dão ênfase no do sul, né? Do sul, fala Mato Grosso, dá um rolo entre regiões aí, mas Mato Grosso do Sul pra mim foi muito bom. Uma cidade grande, mas com jeitinho e cara de interior. Então, é uma cidade muito promissora, tudo que também lá, como no Mato Grosso, o que planta se cresce também. E é típico, conhecido como uma cidade de artistas, grandes artistas saíram de lá. Mas a minha história ali foi de muito desafio, numa família muito humilde. Porém, depois de um... Quantos irmãos? Tem irmãos? Tem dois irmãos mais velhos, João Paulo e Rafael, eu sou o caçulinha. Nossa, você é pano demais. Por isso que você é zoeiro, por isso que você é só zoeiro. O Bruno Bruno é essa zoeira demais, velho. Só pra dar risada, né? É, zoeira. Mas eu era o cara que atormentava os meus irmãos. Tem uma história muito interessante na minha infância, Kaiser. Rapidão, só pra... Já que você entrou com os meus irmãos aí, eu aprendi a tocar muito cedo, né? Com três anos e meio eu já tocava. Punheta mesmo? Não, pandeiro, pô. Pera aí. Não, pô, pera aí, gente. Não, não. Nem sabia que era isso. Nem sabia que isso existia. Só pra zoar. Mas, que bom, eu gosto. Mas, é, nessa época aí eu aprendi a tocar instrumento, musical, porque meu pai, assim, ele, em casa não tinha, não gostava de TV, não tinha essa cultura, sabe? Meu pai comprava um monte de instrumento e deixava em casa pra gente aprender. Meu pai não toca, mas eles... Instrumento que é? Instrumento de samba, de pagode. Porque meu pai, ele sempre foi sambista. Ele não é pagodeiro, sambista é diferente. Eu tive um bagagem que ele tinha aquele negócio que... Tantã. É, isso aí. Então, assim, aí meu pai, ele colocava desde pequeno, assim, os instrumentos lá em casa e o meu brinquedo era instrumento. Então, com três anos e meio, eu já tocava pandeiro muito bem, sabe? E meus irmãos não sabiam tocar. E eles me batiam pra poder ensinar eles. E aí, eu pequeno, eu apanhava porque tinha que ensinar eles a tocar. Mas, assim, sempre tive esse viés ali pra música, então foi muito bom isso pra mim. E aí, de pandeiro, você foi... Porque a galera nem sabe, né? Porque hoje, tipo assim, quem te conhece, conhece você mais da parte médica, né? Isso mesmo. Na parte médica e você não é médico, né? Não sou médico. Isso é um fato interessante. Então, você é um cara que, tipo assim, conseguiu for uma bolha, eu falo pra todo mundo, né? Que, tipo assim, eu tenho respeito enorme, você é um cara que conseguiu for uma bolha dos médicos sem ser médico. Sem ser médico. Porque eles não têm... É muito difícil, eles não têm... Eles não gostam de... Eu sempre falo, eu tenho dó de médicos, você sabe disso. Verdade. A gente troca várias ideias porque o médico, ele estuda muito, ele gasta muito, ele investe muito. E depois, a remuneração dele não é tão alta assim. Quando ele começa a ser reconhecido, na maioria dos casos, e ele sai de lá sem saber vender, né, Bruno? Que é o principal. Verdade, verdade. E quando ele começa a ser reconhecido, já tá meio que no fim da carreira dele. Ou, é aquele lance, né? Ele tira um mês de folga, é um mês que não entra um centavo pra ele, né? Isso mesmo. Mas é um clubinho bem fechado e você, né, acabou que tem uma autoridade gigante dentro desse meio aí, que você desenvolveu ao longo de quantos anos já que você tá... Desde 2017, dos oito eu entrei no Instituto, até hoje. Desde 2018, show. Vai dar uns oito anos. É mais ou menos quando eu lancei a Capsule. Não, a Capsule não, outras empresas. Eu tenho que lembrar de qual empresa que nasceu em 2018. Quais, né? Tipo, tem um monte de empresa, né? É porque a usando o meu é por empresa que nasceu naquele ano. Mas... Acho que foi a Braip, foi a Braip. Mas pra mim foi... Eu digo que foi antes essa experiência com a medicina, porque a minha esposa, como é médica, eu via ela em casa estudando, fazendo as coisas, sofrendo, pra passar na prova, né, meu amor? Pra passar na prova e aquele rolo, ia olhando pra ela e falando, nossa, é um exemplo mesmo de perseverança. Então, eu acho que o contato com a medicina foi antes, né? E é caro também, né, Fio? E é caro, não é? Por isso que eu falo. Muito caro. Muito caro. Muito caro. Por mais que hoje já esteja um pouco assim, foi criado muito mais universidade de medicina e tal, tá saindo uns médicos meio diferentes e tudo mais. Mas era... Eu lembro que eu fiz a conta uma vez, tava, tipo assim, no mínimo uns 800 mil reais pra poder formar o filho em medicina ali, tipo assim, então, tipo assim, não é barato. Não é barato. O pessoal sai ali com o salário inicialmente ali, por exemplo, por causa do Cimarã, que foi, saiu inicialmente, ganhando uma faixa de uns 10 mil reais e aí... Ralando plantão também, né? Ralando. Já sai pro plantão. Ralando, ralando. Demora pra poder... Isso. ...conquistar mesmo a autoridade, porque conquistar clientes, conquistar tudo isso. Mas antes de chegar na parte médica, eu tenho uma parte muito engraçada, né, mano? Você gosta, né? Ele já chegou aqui. Até colocar, eu não fiz o seu podcast ao vivo, porque eu precisava editar e colocar um vídeo importante que a sua esposa nos mandou, né, agradecendo a doutora. Obrigado. Com a sua esposa. Ela tá aqui atrás, eu estou fulminando ela com os olhares agora. Mas antes disso, conta pra nós que você foi parar numa banda, que banda era essa? Cara, eu fui baterista do Munoz Mariano, né? Que dupla maravilhosa. Eu gosto muito deles, amo eles. E a gente tem uma amizade muito boa. Você que fez eu comprar o Camaro Amarelo na época, né? Que eu lembro. Foi bem naquela época, não foi? Viu, Munoz Mariano? Fiz o Kaiser comprar o Camaro Amarelo. Eu não, né? Eles fizeram. Eu comprei um branco. Comprou um branco. Eu não tava ouvindo a música. Mas todo mundo de amarelo, eu falei, não, vou comprar um branco. Como que é o poder, né? Como que é o poder de uma música, né, cara? Cara, você tá doido. Você tá doido. Isso é marca, né? Isso. Isso é absurdo. Até hoje eles são conhecidos até nisso, né, cara? É, eu acredito... Todo artista tem a primeira que estoura ele, né? Eu falo que quando a marca se torna maior que o dono, ela dá certo. Exato. Então, assim, a marca Camaro Amarelo foi maior que os artistas e depois empurrou eles a serem conhecidos, né? Então, assim, quando eu vou me relacionar, te falar assim, ó, correlacionar, né? Eu trabalhava com a dupla sertaneja, Munoz Mariano. Aí eu falo, do Camaro Amarelo. Ela é a pessoa, ah! Entendeu? É maior do que o nome deles. Mas, assim, isso é muito bom, né? É uma jogada que deu certo. Todos os artistas, eles querem isso. Eles querem uma música pra poder puxar eles e explorar. Pra ser o tchetirinha tchetinha do Gustavo Lima. Isso mesmo. Mas foi uma experiência muito boa, que eu acredito que foi a transição, sabe, Kayser? Eu entrei com 19 anos com eles e fiquei até 26. Foi a transição de menino pra homem mesmo, assim, sabe? É, vocês vão ver a cena do homem, gente, depois. Aí vocês vão ter que comentar, se transitou pra menino pra homem, se transitou pra menino pra... Não fala, cara! Não fala, cara! Foi engraçado que quando eu mostrei isso pro Kayser, foi na minha casa, né? Em sorriso, Kayser foi pra lá pra fazer os procedimentos no Instituto. E aí a gente teve um jantar lá com o chefe, o nosso chefe, né, de cozinha. E aí, cara, eu... Não foi você, foi a Thalita. A Thalita falou assim, ah, deixa eu te contar uma história. Aí eu falei, pra quê, cara? Aí, enfim, mostrou... Inclusive, ela contou que entregou você pra eles de um jeito e desenvolveram de outro, completamente diferente. Que história foi essa? Ela entregou eu magro, né? Eu botei gordo, virado no bucho. Aí ela falou, que isso? Eu te entreguei, senão os meninos... Eu entreguei eles, era de outro jeito. Ô, cara, mas foi um tema muito bom. Eu cresci, aprendi e prosperei. Porque eu lembro, Kaiser, o fator que me fez entrar no Osmariano... Eu já era da igreja, já tinha conhecido Jesus. Só pra nós entendermos, a igreja e o Camaro ali... Foi antes, a igreja, a igreja eu vou contar. A igreja eu me converti com 14 anos de idade. Meu primeiro emprego foi dentro da igreja, tempo integral, como baterista. Que doideira. Legal, né, vocês não sabiam. E eu trabalhei na igreja. E quando eu trabalhava na igreja, o meu combinado era... Eu trabalho, mas eu posso jogar bola, porque eu era jogador também. Eu ganhava já com 14 anos pra jogar bola. E já era patrocinado. E aí eu fui... Em 2014? Mas qual cidade que tava? Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Perfeito. Com 14 anos de idade, eu já ganhava pra jogar bola e pra tocar na igreja. E aí eu entrei e eu aprendi a tocar bateria na igreja. Mas antes eu era percussionista. Eu sempre me lidei muito bem com o instrumento musical. E aí quando eu entrei na igreja, eu joguei bola até os 18 anos de idade. Porque eu vim pra Taça São Paulo Futebol Júnior jogar aqui. Era lateral esquerdo. E depois eu fui pra fazer teste pra ir pra Trinidad e Tobago também. Caramba. Jogar bola. E fora isso, eu joguei 5 brasileiros de futebol de salão. Então assim, eu jogava campo e salão e tocava na igreja. E só que com 19 anos, aí eu falei, cara, não tem empresário. Mato Grosso do Sul, muito difícil o futebol. Não é São Paulo. É muito... É complicado. E eu não... Uma família muito simples. Aí eu falei, cara, preciso ajudar a minha família. Quando eu saí, parei de tocar e jogar, eu fui panfletar na rua. Fui panfletar. Legal. E aí eu falei, cara, por quê? Porque na minha cabeça era errado eu tocar no secular. Aham. Religiosidade. Religiosidade, enfim. Aí é errado eu tocar no secular, eu não vou. Mas aí a necessidade bateu na porta. Eu falei, não tem como. Eu preciso tomar essa decisão. E eu posso ajudar a minha família com o dom que eu tenho. E aí foi quando eu avisei, sinalizei que ia sair pra tocar. Quando eu sinalizei, os caras, tipo, já na hora. Porque o meu nome sempre foi muito conhecido musicalmente na cidade, né? Então, porque eu estudava muito. Cara, eu estudava bateria oito horas por dia na igreja. Então, eu sempre fui muito intenso. É intenso tudo aquilo que eu vou fazer. Eu sou... Eu entro de cabeça e ninguém, assim, tira. Porque eu sou... Acabou de soltar um e... Cara, eu... Só com uma só. Eu sou muito intenso, sabe? Então, assim, isso fez com que... Eu me destacasse como baterista. E quando eu entrei no Muñoz Mariano, Eu tava falando pros meninos ali da empresa. Eu era patrocinado pela Grete, que é uma marca de bateria americana. Pela FSA e pro prato também. Que doideira. Então, eu sempre fui patrocinado. Eu ia lá, pegava todo ano prato novo. Eu era patrocinado por baquetas também. Ia na loja, pegava baquetas. E quando você conheceu eles, já tava estourado ou não? Não. Não? Foi antes do primeiro DVD deles. Aí, eu entrei e fazia três meses que eu estava com eles. E a gente gravou o primeiro DVD, que foi a Sonho Bom. Que foi pro garagem do Faustão. Depois estourou a Sonho Bom. E aí, depois veio o DVD do Camaro. Quando veio o DVD do Camaro, não esquece. Aí, era show todo dia. 24 shows por mês. Eu ficava 40 dias viajando. Saia da TV, ia pro palco. Palco TV, Estados Unidos, Europa, Japão. Não parava. Rodou o mundo inteiro. Rodei o mundo inteiro. Aí, o que acontece? Olha que doideira. Aí, eu volto um pouquinho aqui atrás. É bom que você pegou a experiência também deles saindo de um estágio menor para um estágio internacional. A gente saiu de uma van para um ônibus. Entendeu? Tipo, van... Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz de van foi pra Maringá com eles. Meu osso do céu. A gente chegou com uma pé de boi. Fichado. Ficar sentado e preso ali. Mas, eu tive essa experiência. Mas, a maior experiência foi levar a provisão pra minha casa. Isso, pra mim, foi a melhor coisa. Que eu comecei a levar pra minha casa, assim, de fato, uma prosperidade no que diz respeito à finanças, sabe? De fazer compra e de se alegrar de toda semana. Como eu recebia por semana, tipo, toda semana eu chegava e comprava, fazia compras, ajudava meu pai, ajudava minha mãe. Meu sonho foi dar uma casa pra minha mãe e pro meu pai. Eu dei uma casa pra eles. Dei carro pra eles. Então, tudo aquilo que eu sonhei e desejei aconteceu. É uma experiência incrível, né? Tipo, fazer isso pros pais. É maravilhoso. É incomparável a sensação que nós temos, assim, sabe? Uma palavra é melhor dado que receber. Porque, tipo, a sensação deles de receber nem se compara. Eu fiz isso com a minha avó, com a galera. É muito bom, né? É, tá doido. Então, assim, isso foi a transição, sabe, do Bruno. E quando eu saí, aí, né, eu conheci a Thalita na igreja. Eu tinha 17 anos, ela tinha 19. Foi antes da banda. Antes de eu ir tocar na banda. E um dos fatores de eu sair pra tocar também foi essa necessidade. E tem acontecido algo que me decepcionou, né? Existem duas decepções que o ser humano, a maioria, hoje tem. Que uma, a primeira. A primeira é tráfego de crianças, número um. E a segunda é trauma religioso. Trauma religioso hoje é o número dois no mundo hoje. Não sei se você sabe desses dados. Eu não sabia que o criança tinha passado do religioso, não. Passou. Número um, criança. E aí, eu vi isso de um grande homem de Deus. O Reiner deve acompanhar, né? Então, assim, eu passei por isso. Mas eu achei que eu nunca iria voltar. Mas, cara, eu voltei e foi maravilhoso esse processo. Porque eu lembro que... Você passou pelo trauma religioso. E nunca achei que eu ia voltar pra igreja por conta desse trauma. Igual eu. Eu já fui nunca mais dentro da igreja. É, isso aí. E aí, o que aconteceu? Quando eu... Isso foi um fator de eu ter... É, com homem. É importante deixar claro que a decepção com homem não é uma decepção com Deus. E é isso mesmo. Porque... Como o negócio aqui é com café, eu vou tomar. Eu falo assim, na nossa busca incessante por Deus... Eu falo sempre que na minha busca incessante por Deus, eu encontrei um homem mais de mil vezes. Uau. Aí, depois que eu fui encontrar Deus e tava no lugar que eu menos esperava. Uau. Tava dentro de mim. Muito bom isso. E não lá fora, sabe? Mas eu procurei, eu fui para anivar. E foi tanto quanto é igreja, religião, que você puder imaginar. Imagina. Foi de um monte, cara. Foi de um monte. E eu ia ser cara nerd. Então, eu entrava e estudava tudo, 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 tudo que tinha naquela religião. E aí, depois... Pô, se eu descobrir isso aí, já ia pra outra e estudava tudo e também... E você viu que não tinha nenhum lugar perfeito. Não tem. Não tem. Não tem, né? E essa minha ida pro Moelos Mariano foi também... Eu conheci a Thalita em 2017. Ela conheceu eu quando era muito humilde, assim, sabe? E a gente se apaixonou mesmo, né? Na nossa juventude. E teve que separar por conta dessa... Existia uma diferença social, né? Social, viu? E aí, a gente se separou. Depois de oito anos, nós nos reencontramos e casamos, né? Eu já bem, claro, com a minha carreira. E ela já formada em medicina e com a carreira dela em sorriso. E aí, foi aonde eu peguei e zerei a vida, né? Tipo assim, consegui até aqui na música e agora eu vou zerar. Zerei. E o... É, pivotou, né? Pivotei. No game agora. Fui embora pra Sorriso. Comecei tudo do zero. E a gente chegou. Por que Sorriso? Por causa da Thalita morava lá, né? Ah, por causa da Thalita. E aí, ela falou assim... Mulheres. Ou você casa comigo e vem pra cá ou não tem como casar, porque... Você vê como vai ficar viajando. E aí, eu fui pra lá. E foi a melhor escolha que eu tive na minha vida, assim. Eu não me arrependo de nada, 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 nada. É, mudança de... Eu falo que a mudança, ela passa por alguns aspectos. E um deles é o geográfico. Yes. Quando você muda o geográfico... A gente já conversou sobre isso já, inclusive lá em Sorriso, né? Verdade. Oportunidades são geográficas. Tipo, um dia ela tá aqui, outro dia ela tá em outro lugar. Deixa aí, tem isso mesmo. A oportunidade é geográfica. Então, o geográfico foi muito bom. É, e quando que fundou a clínica lá em Sorriso? Quando que vocês começaram? Nossa, quando eu cheguei, a Thalita já existia lá, né? Já tinha clínica? Já, já tinha. Já tinha. Já era aquela clínica? Era aquela, só que era diferente um pouco. Era mais simples, era um quadrado. Não tínhamos feito a reforma ainda. Não era aquele neoclássico, aquela coisa linda que... Enquanto você chegou, um castelo, né? É, porque é um absurdo. Tipo assim, eu tô assim, o que que é isso aqui? Eu cheguei na cidade e falava com vocês, eu cheguei, acho que o Fint também foi, mas com a mesma sensação, eu cheguei e tô assim, o que é isso? Só tem soja. Tipo assim, é soja? Só soja, só de milho. Só tinha soja. Tudo quanto é lugar que você olhava, você só via plantação, 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 plantação. Aí do nada chega assim, pô, um paláciozão aí, entra os trens de ouro, os trens de chanel pra cá, chanel pra lá. Eu falei, que isso, gente? Foi no meio do nada. Do meio do nada. O lugar de ficar, era difícil chegar até de avião particular, até de jato, era difícil chegar. Seu jato foi difícil chegar lá. Foi o piloto atesuar, foi o combustível mais caro de aviação que tinha pago até aquela data lá. Foi o mais caro. Porque só tinha eles lá, só tinha um cara, e não tinha fome. Terra de cego, que tem olho é rei. É, filho. É, exatamente. Mas aí, beleza. Foi quando, mais ou menos, 2000, quando que você foi pra dentro do instituto? 2018 eu fui pra dentro do instituto. 2016 eu cheguei, 2017 eu montei uma barbearia lá, e 2018 a Thalita falou, preciso de ajuda de alguém de confiança aqui dentro. Aí eu falei, rapaz, como assim? Eu não sei nem. E eu era o office boy, eu brinco, eu era o office boy de instituto. Era banco, eu fazia, tudo isso que eu fazia. E aí, de office boy a estar à frente como se eu, foi uma transição muito boa e teve uma... Teve pessoas que tiveram uma parcela muito grande nisso, né? E você foi uma delas, sabia? Não sabia não. Eu assistia muito o 6 em 1 na época. Aham, que legal. Você, o Pablo também. E fora os meus mentores espirituais, que sempre foram caras incríveis, assim, como o Railson, Elvis também, o pastor Elvis também de Cuiabá. São pessoas que, tipo, me acompanharam de perto. Trem de Cuiabá e Campo Grande, esse trem já me deu umas tretas já, moço. Eu tinha que ir pra Campo Grande, eu falei com o comandante, assim, comandante, faz o plano de voo aí que nós vamos lá pra Cuiabá, né? Nossa, eu lembrei dessa história. Na hora que tá entrando no avião, aí, ô, chefe, vai dar tanto, tal. Chega aí o Cuiabá, aí tava com a Eliane, né? Aí ele, Cuiabá não! É, Campo Grande! Aí ele, ô, peraí, então pode descer, que vai dar mais uns 30 minutos pra gente mudar o plano, fazer as alterações lá. Nossa, cara. E aí, foi louco. Não, e você lembra que, como que você foi pra Sorriso? Você foi pra Sorriso achando que era bonito. É, nó, verdade, tem essa trem aí também, mano. Eu fui pra lá e eu tô assim, não, vou aproveitar que eu tô aqui, vou naqueles negócios lá que tem bem chique daqui e tal. Da gruta, né? É, na minha cabeça o sorriso era bonito. Aí eu chego lá, eu só vi plantação, eu falei, tava diferente nos vídeos que eu tinha ouvido na internet. E eu tô assim, aqui, não, mas vou aproveitar, quero ir naqueles lugares. Ele, não, mas é longe demais, você falou assim, mas é longe demais daqui, cara. Eu tô do outro estado, pô. Aí ele falou, não é aqui não? Eu falei, não, velho. Aí eu falei, então tá bom, vamos compensar, né? Vamos fazer um jantar lá em casa. E tinha o teu restaurante lá também. É, tem a steakhouse lá também, nossa. Cabuloso, cabuloso, cabuloso. Mas aí, me conta aí pra nós. Você assumiu ali como, como se eu, você já tinha experiência de gestão? Zero. Eu não dormia de semanas em semanas. Eu lembro que eu maratonei livros, cursos e... E sempre tive pessoas como o modelo, né? Você, como eu falei. E lá atrás, cara, eu olhava e falava assim, eu quero chegar e quero me destacar. Quero chegar nesse lugar e eu preciso de pontos de referência. Peguei alguns pontos de referência, peguei livros, né? Que grandes players indicavam. Fui estudar e fui pra prática, cara. Eu sempre fui muito curioso, sempre perguntei. Comecei a fazer cursos, ir pra imersões. Então, participei em 2019 no Método IP do Pablo. 2019. 2019. E foi na igreja. Eu fiz IP em 2020. Então, eu fui lá em 2019 na casa. Goiânia ainda, né? Foi em Goiânia ainda. Então, assim, depois de lá, fui pro acelerador. Depois eu fui pra o CIS. Ah, se conheceu no CIS. No CIS do Paulo Vieira. Então, assim, eu sempre fui um cara muito interessado. E fora os cursos também que tinha online, né? Mas é o que você fala com a galera. Tipo assim, que a galera vê o palco, né? Vê o resultado. E eles não vêem os bastidores. Não vêem o quanto que a pessoa investiu. É igual ontem mesmo eu tava conversando com a Joy. E ela tava falando assim, ah, não sei o que. Pedi dom. Eu falei assim, dom? Eu falei, como assim, dom? Dom. Dom é só se for falando de coisa espiritual. Porque se falar que isso aqui é dom, eu vou bater no C. Porque você fala que é dom. Eu ter ficado 24 horas estudando. Ter parado no hospital três vezes. Ter falido, tal, 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 tal. E hoje as pessoas vêm e falam que é dom. Tipo assim, pô. Tanto que eu invisto em conhecimento, né? É uma média de um milhão de reais por ano só em conhecimento. Então, tipo assim, e você também. Aí a pessoa vem e fala assim, não, você tem facilidade. Você tem dom. Facilidade. Isso aí é desculpa. Não é facilidade. Não é facilidade. É determinação. É decisão. É constância. Você pega e vai e faz. E coloca em prática. E não adianta também pegar e não colocar em prática. Se pagar pra aprender alguma coisa e não colocar em prática, é burrice. E eu sempre fui muito curioso, né? Sempre... Sempre Deus foi apresentando pessoas nesse caminho, sabe? E você é um deles que tive acesso, a gente foi conversando. E foi assim, Deus mesmo com essa conexão, sabe? Aí hoje, graças a Deus, tem grandes players que hoje a gente senta e conversa como amigo, como o João Kepler. Ontem eu tava com ele, conversando com ele, perguntando. E aí, Brunão, como é que tá as coisas? Então, assim, o investimento que eu tive que fazer, tanto eu quanto a minha esposa, em grandes imersões, cara, isso trouxe a gente a ter o resultado que a gente tem. Abriu portas que não teria sido aberto de outra forma. É isso mesmo. Porque é o que a gente até tava conversando. A gente teve, acho que foi uns dois dias atrás que a gente tava conversando, né? Foi, foi. A gente tava conversando, tipo assim, o ambiente faz baixar a guarda, né? Então, tipo assim, isso é positivo e também tem que tomar certos cuidados. Porque não quer dizer que só porque está num ambiente onde a pessoa pagou 300 mil pra estar lá, a pessoa realmente aceita. Mas já é, já faz a pessoa baixar a guarda. Então, tipo assim, nesses ambientes é um ambiente que gera uma conexão muito maior e tudo mais. Perfeito. Por exemplo, no CIS mesmo que a gente se conheceu, tinha o quê? Tinha umas 8 mil pessoas. Nossa, muita gente. Tinha umas 8 mil pessoas lá. Só que você, a Thalita, tava igual eu, na área VIP da área VIP da área VIP da área VIP. Então, tipo assim, num lugar que não tinha esse tanto de gente. Que era, tipo, sei lá, tinha uns 40 a 100 pessoas, umas 100 pessoas no máximo ali que tava ali. Era bem grande. Não lembro quantas pessoas, mas era o que dava pra fazer o networking. Perfeito. E a Thalita desfilou, 3 dias de CIS, ela desfilou com uns 2 milhões em joia e roupa lá. Eu lembro disso, eu nunca esqueço. Sempre que eu venho contar da Thalita, eu falo, mano, a Thalita, mano, no dia que a gente conheceu ela, essa mulher, em 3 dias, eu tô assim, meu Deus, meu Deus, o que que é isso? E tal, não sei o que e tal. Engraçado que começou a conversa por causa de uma bolsa. De uma bolsa, que até ele falou, não, essa bolsa aí, não sei o que, tal, tal, que foi a Hermes lá. Que as pessoas chamam e quer, ah, futilidade, eu não sei o que. Não é, não. Tem coisa que é e tem coisa que não é. Tem momentos também, a pessoa tem que respeitar a fase que ela tá no processo e tudo mais, mas que gerou uma conexão, começamos a conversar e pronto. Foi muito bom, né? Tipo assim, uma coisa de bueno. Eu falo que eu coloquei uma regra do network pra conhecer o Kaiser. Eu falei de 3 assuntos, porque eu já, como eu conheço ele, vinha olhando e criando essa associação primeiro pelas redes sociais. Eu acredito que as redes sociais é um ponto de contato, onde você vai criando primeiro essa semelhança e de ver se faz sentido, né? E as pessoas acham que mentor é só de contar assim, não. Cara, eu tenho mentor que nem vivo, tá, quando eu nasci. Então, tipo assim, é... Que é eterno aquilo que ele falou e... É, o pessoal, o cara escreveu livro. Tá dentro de você, né? O cara escreveu livro, o cara deixou a contribuição dele e tal. Mas, tipo assim, tá tudo lá. Deixou o legado e você faz parte disso. E como eu, nessa época, ainda postava muito vídeo, muito conteúdo. Muito conteúdo que você postava. Fazia live todo o santo dia e tal. Tinha as novelinhas, tinha aquele... Nossa, a novelinha era incrível. É, tinha aquele... Achava mais demais. Aquele auê todo lá que a gente fazia. Nessa época aí, você estudou, né? Você deu uma estudada pra você. Eu estudei. Eu falei assim, eu falo, olha, nunca sente com alguém sem você estudar ele e você saber puxar a conversa certa. E outra, ninguém quer estar do lado de alguém que não é relevante. Alguém quer sentar na frente de alguém e ver que ele tem algo a apresentar. Mas eu fui muito intencional, gente. Eu vou ensinar você que é uma regra... Ah, que é? ...de network. O que eu fiz? Eu falei com o Kays três assuntos que ele gosta. Primeiro eu falei sobre carro, relógio e depois avião. Ponto. Aí, assim, ele falou, deu uma aula pra mim e eu gosto desse assunto. E ali a gente falou, cara, existe essa sinergia, essa conexão. Mas antes disso, cara, existe um fator que às vezes as pessoas não colocam em conta e não colocam isso na frente, que se chama fator Espírito Santo. O fator Espírito Santo pra mim é o mais importante. Quando a pessoa olha e fala assim, eu não sei, mas essa pessoa tem algo diferente. Isso, Deus, ele vai proporcionando que você vai ter algo contínuo com essa pessoa. Poderia ser só um tempo ali no CIS. E não foi, né? A gente, né, até hoje com... Não, pra você ter ideia, já aconteceu de pessoas gastarem mais de um milhão. Tem uma pessoa que gastou, foi ao extremo, assim. Tinha gastado de um milhão e duzentos, mas um pouco, vamos colocar que foi um milhão de reais. Pra poder chegar e conversar sozinha comigo. E não... E, tipo assim, beleza. Não gastou comigo, ela gastou, tipo assim, onde que eu ia, os masterminds eu tava, tal, tal, tal. E eu não sabia, depois ela contou, né? Olha que bandeira. E tal, tipo assim, e não conectou, entendeu? Tipo assim, não quer dizer que vai gerar conexão. Tipo, não é questão de grana, não é questão de... É aquele negócio, né? Você tem que ser interessante antes de ser interessado, né? Porque muita pessoa chega já querendo... A pessoa chega, ah, mano, querendo subtrair, né? Ah, já chega querendo sugar, não, se eu fizer isso, tal, 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 tal. Não, tem que ser interessante antes de ser interessado. Então, tipo, foi o que vocês fizeram. Chegou, foi interessante. E outra coisa também, tipo, ali tava tirando foto pra caramba. Verdade. E tem aquele negócio que a gente sempre fala, né? Tipo, até eu aprendi isso com o Pablo. E eu sou uma pessoa que eu cita as fontes que eu aprendo as coisas, que eu não tenho nenhum problema com isso. Porque tem gente que tem, ah, tem medo de citar a fonte de onde que eu aprendeu. Eu acho que é uma bobeira isso. Quem tem problema de alma tem esse problema, né? Quem é bem resolvido, não, né? É, exato. Eu aprendi com o Pablo, porque eu deixo bem claro. Cara, se você for meu fã, você nunca vai poder ser meu amigo. Então, tipo assim, não adianta. Porque o fã, querendo ou não, ele tá numa caixinha na mente da pessoa, né? Ele tá naquela caixinha de que você tá almoçando, ele te para, e aí você tem que levantar e tal. Então, tipo assim, e todo mundo que me segue, eu deixo claro nisso. Porque, tipo assim, pra eles não virem como fã, virem como, sabendo que eu não sou perfeito. Porque o fã, ele acaba criando uma expectativa absurda e vira hater daí, entendeu? Todos os haters que eu tenho, eu tenho provas de um milhão de mensagens, declarações de amor dele pra mim antes, entendeu? Aí não respondeu. É, aí não correspondeu uma expectativa que eles mesmos criaram. Como é que isso aí correspondeu uma expectativa que eles mesmos criaram? Aí eles acabam virando hater. Todo hater é um fã enrustidozão. Então, tipo, um fã que não teve essa expectativa correspondida. Então, a amizade mesmo, aí a gente deixa claro, se essa pessoa for fã, nunca vai conseguir ser amigo. Porque amigo é poder falar de coisas, de qualquer coisa. A gente troca ideia de coisas que eu não converso com muitas pessoas, entende? Isso é verdade. Tipo assim, e isso só se conquista com o tempo de qualidade, com o tempo de mesa. Tipo, não tem como, tem que ter humildade também, não adianta. Verdade. Então, tipo, quando a gente foi lá na clínica, lá, que a Thalita fez o martelinho de diamante, né? Eu falo que não é nem martelinho de ouro, não martelinho de diamante. Até hoje eu vejo, tipo assim, eu mostrei pra Cacau, tipo, a live que eu fiz no dia anterior. Aí tem um no meu Reels, assim, o vídeo da Thalita, aí tá machucado o meu rosto. Porque ela tirou as pintinhas que eu tinha, que eu era cheio de pintinha na cara. Aí a próxima live, assim, ela falou, nossa, é outro ser humano. Você tá até de boné. É, exato, um boné pra trás ainda, exato. É, pra trás, isso aí. O Thiago Fonseca me ligou, negão, o que é isso aqui, velho? Eu falei, do quê? Ele, o que você fez? Eu, nada. Ele, não, você fez alguma coisa? Ele falou, não fiz nada, não, moço, eu tô aqui de boa. Ele, ô, meu irmão, você faz vídeo todo dia, mano. Ontem você era um galo, ontem você era um indiano de Bollywood. Hoje você tá igual ao Brad Pitt. Ele falou assim, ontem você era um ator indiano de Bollywood. Hoje você tá igual ao Brad Pitt. O que é esse trem que você fez aí, que eu quero fazer esse trem também, mano? É, Bollywood, gostei. O Bollywood, o Bollywood, o Bollywood, a galera, tudinho. É, zoa, esse cara zoa tudo isso aí de indiano. Fiz até o teste de DNA pra saber se tinha uma origem. E ele tinha, tinha pé não. Tem não, tem não, tem não, tem não. Tem não, nenhum, nenhum, nenhum. Mas nos Estados Unidos, mano, em feira nos Estados Unidos, lá, quando chega a comitiva indiana, eles já chegam em mim, já meio que balançando o pescoço. O mate que zoa, você vai ver, você vai ver. É zoeira demais. Lá, é mais. Lá, é mais. Quero falar. Mas aqui, conta pra mim qual foi o maior desafio pra você ir dentro, porque vamos lá, até pra galera ter uma consciência aqui. A clínica lá, enquanto ela tava lá em Sorriso, né, ela chegou, ela não era uma clínica pequena. Não, trezentos e, trezentos e poucos metros quadrados. Trezentos e poucos metros quadrados. Quatro salas de procedimentos. A cidade tem quantos? Cem mil habitantes. Cem mil habitantes. Caraca, cidade pequena, cidade cem mil habitantes. Uma infraestrutura aeroportuária que não é tão, tão, tão boa, que também pesa negativo. E vocês chegaram a fatorar quanto lá em Sorriso? Dois milhões. Dois milhões no mês? Mês. No mês. Mês. Ok. E, então tipo, quantos colaboradores nessa época, você lembra? No total tinha, deixa eu lembrar aqui, só lá. 26? No total? Não, não tinha tudo isso não. Lá, só em Sorriso, tinha nove. É, eu não lembro desse modo. Por causa das salas. Não cabia 26 pessoas em Sorriso, não? É. Eu lembro. Nove. Então tá, nove colaboradores. Excelente. E isso foi que ano? Cara, a gente veio pra cá agora, vai fazer um ano. Faz um ano que inaugurou, né? 22, 22. A gente veio numa crescente de 2018 em diante. Assim, a gente foi, pra cada ano, pra cada ano a gente foi mapeando isso e um dos fatores que fez a gente chegar nesse faturamento foi um fluxo muito bem feito, né? Bem. Tendo um treinamento intensivo de vendas, que eu sempre fiz muito isso lá dentro. Eu lembro. E a gente sempre foi muito intenso, assim, sabe? Muito intenso. E a equipe inteira pegou a frequência. Intenso e de excelência também, né? É, na excelência. É. Então a gente pegou a frequência. Só pra galera entender a excelência, gente, tipo assim, a cidade não tinha um hotel, né? Pra receber os clientes. A altura de receber os clientes. A gente pegava o quarto, colocava o móvel, levava o chefe pra levar a comida lá no quarto pra gerar essa experiência. Aí, tipo assim, eu fiquei lá. Então, tipo assim, aí, tipo, pegou um quarto no hotel, reformou o quarto todo, deixava os tempos, mandava, toda hora chegava comida de chefe lá, tava engordando nós lá, medindo o dedo depois pra ver. Mas ficou tudo muito, experiência muito top lá. E era mais por aí pertinho da clínica também, né? Na outra quadra. Era praticamente na outra quadra ali da clínica. E, então, você tem, olha o que você vê, tipo, preocupando até na hospedagem do... Pra ficar perto. Deles, hein? E buscar vocês no hotel, levar depois. Qualidade e tudo, exato. Pegava no aeroporto também, né? Pegava no aeroporto. No aeroporto, levava pro hotel, quarto especial que vocês prepararam, que são coisas, gente... Isso, suíte presidencial que a gente pegava. É, são coisas que, eu gosto de frisar isso, porque tem coisas que não é mensurado, o retorno. Não. E aí as pessoas, empresários acreditam, muitos empresários acreditam que porque não conseguem mensurar, não dá retorno. Calma. E aí que tá o grande erro deles. Porque... Perfeito. E um, por exemplo, você gastar num quarto de hotel pra receber uma pessoa, gastar toda essa experiência, manter um chefe pra poder manter a comida da pessoa, tudo chique, e era tudo com nome, tudo extremo. É. Especial, tudo assim, tudo instagramável, tudo instagramável e especial, automaticamente. E tudo isso, não dá pra mensurar isso no balanço, não dá pra mensurar isso no relatório do DRE da empresa. No entanto, são aquelas coisas, é igual academia, eu falo pra galera, é igual academia, assim, não dá pra mensurar academia no treino também, no dia. Não, não dá, é uma coisa que você acredita, faz, e aí depois de um tempo você vai ver com a constância e aquilo ali vai começar a dar resultado, começa a ser o diferencial e começa a... E a pessoa vai entendendo, vai gerando um efeito psicológico na pessoa de quanto que vai ficar. Então quando chega a hora do pricing, na hora que chega a hora do preço, a pessoa já está esperando algo muito alto. Então, tipo assim, a percepção de valor... Percepção de valor. Então, tipo assim, isso gera a percepção de valor de uma maneira absurda. Então, tipo assim, todo o contexto ali, eu falei, caraca, tipo assim, vai ser isso aqui, vai ser doideira, essa brincadeira aqui vai ficar, vai ficar alguns Corolla aqui nesse negócio aqui. O Thiago, você que eu falei, ele mede tudo em Onix, né? Não, mano, foi X Onix pra fazer não sei o que e tal, é brinco de Corolla, né? Então, ele vai ficar alguns Corolla aqui e tal. E chegava lá, tipo assim, ticket médio... 100 mil. 100 mil. E lá em Sorriso. Sorriso. Uma cidade de 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Mas por quê? É muito bom você falar isso. E é interessante, os pacientes eram de lá? Os clientes eram de lá? Não somente de lá. Vinha de todo o Brasil e fora do Brasil também. Nós recebemos pacientes lá em Japão, Europa, Estados Unidos. Isso é muito importante, porque eu já falei isso com vários médicos, né? Falei com a Lucimária também. A Lucimária foi de 400 mil nela. A gente gravou o podcast Café com Cais também. Ela conta toda a trajetória dela, assim, de quando ela começou comigo a mentoria, até depois que ela implementou, ela tirou 400 mil líquido no ano e ela trabalhava 5 dias por semana, 10 horas por dia. Aí ela foi para 2.2 líquido no ano, uma clínica pequena, 2.2 líquido no ano, trabalhando 4 dias por semana, 3 horas e meia por dia. Então, tipo assim, e ela não podia tirar folga nem férias antes e ela passou a poder tirar folga e férias também. Então, tipo... O poder de um mentor, né? É, diferença de encurtar o caminho, né? Mas, tipo assim, foi decisões que ela teve que tomar que para ela foi difícil no começo. Porque, tipo assim, a primeira coisa que eu cheguei foi, você vai ter que tirar esse nome daqui. Então, tipo assim, aí você pensa, de todo doutor, todo doutor, né? Você sabe, né? Ele lutou tanto para... É, o ego também é, porque é a luta, né? Ele lutou tanto para poder conseguir ter o DR, né? É, isso mesmo. Ele não sabe que, ao colocar o DR na frente lá, não é bom para ele, porque diminui a evaluation, as pessoas não querem ser atendidas por nenhuma outra pessoa que não seja aquela pessoa ali. Então, na da Lucimária, a primeira coisa que eu fiz foi trocar o nome. E daí, tipo, a gente trocou o nome, acrescentou mais algumas outras coisas lá. E foi possibilitando ela poder ter essas coisas aí. E você fez uma parada lá que você pegou e você estruturou como se fosse uma esteira de vendas, como se fosse um funil de vendas digital online mesmo, só que presencial, fisicamente, né? É, aplicando o EMS. EMS? Explica para a galera o que é o EMS. É a experiência de entrada de e-mail e saída. É uma farmácia, né? Tipo, é uma farmacêutica concorrente desse método. Esse método não erra. Você não erra com ele, que é a experiência de entrada de e-mail e saída. Se você não gera essa experiência, você não gera o efeito cantamento. Se você não gera o efeito cantamento, ele vai olhar lá no final e falar, tá caro. Aí o japonês entra na sala, tá caro. Tá caro, é o japonês, né? Verdade. Então, esse... E eu acredito, assim, que as pessoas têm que mudar um pouco a ótica, né? Eu quero ganhar mais dinheiro. Não, eu quero gerar mais encantamento. Eu acho que mudar isso, sabe? Gerar mais experiência. Quando você gera mais experiência, é imperceptível, né? É. Não tem como você tangibilizar o que está sendo criado dentro da cabeça daquela pessoa. Exatamente. Então, assim, é... Por isso que o cliente paga o valor que ele percebe, né? É isso mesmo. Porque ele nem recebe. Não tem como ele receber. Não tem como. É a percepção de valor. Então, é por isso que eu falo que o hotel é uma percepção de valor. Percepção de valor. O buscar no aeroporto com a BMW, tal, 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 tal. Percepção de valor. E isso, a gente nem fechou o orçamento, tá? Sim, exato. Então, assim, você investe antes, né? Exato. Você está... É CAC. Custa e questão de cliente. Isso, é o CAC. Custa e questão de cliente. Perfeito. Só que, tipo, não tem como mensurar o quanto que isso impacta na taxa de fechamento ali, se a pessoa não tiver um controle muito bem feito. Foi muito... É muito legal, né? Eu aprendi uma coisa esses dias e eu estou aplicando muito isso. Você, para nós, é um cliente. Uhum. Hub, estrela e portfólio. Uhum. Por quê? Porque você foi o cara que é formador de opinião. Sim. Então, você pode falar para outros. Então, isso é hub, né? Uhum. Estrela é a pessoa que tem um certo grau de fama, ok? E as pessoas vão olhar para ele. Sim. Ele é o formador de opinião na sociedade. E portfólio, porque na outra live, o Tiago Fonseca olhou para você e falou assim, ô, e aí, cara, o que está acontecendo com sua pele? O que você fez, índio? Tiago, galera, é todo mundo. O indiano. A galera, tudo tudo. Então, o que é isso? É um cliente muito bom. Sim. Só que as pessoas, às vezes, nem sabem que isso existe. Uhum. Então, assim, eu sempre fui muito voltado para isso. Qual a estratégia? Sempre falando com a doutora. Amor, a gente precisa atender artistas, mas qual, como, para que a gente... Porque o Mato Grosso, ele é muito diferente. Uhum. Ele não olha muito para artistas, porque os caras lá, as pessoas trabalham muito, muito mesmo. Então, assim, é um povo aguerrido. Uhum. Então, é... Ele não compara a vida dele com a vida do artista. Isso. Não tem como comparar uma cidade grande com o Mato Grosso em si. O Mato Grosso é diferente. Por isso que eles são os maiores produtores de soja do mundo. Uhum. De fato. Mas o que eu quero te falar sobre isso. É que a minha estratégia sempre foi posicionar o Instituto como um lugar de destaque, ser famoso. Uhum. Porque aquilo que o Tiago Fonseca fala, né? O famoso vai ganhar do melhor. Sempre. O mais conhecido sempre vence o melhor. Isso mesmo. Uhum. E aí, o que eu fiz? Quando você foi, depois foi o Tiago Finch. Uhum. Então, o que é isso? Isso aqui é a colheita. É a cauda, né? É a cauda. E aí, quando o Tiago Finch foi, foi bem legal. Foi bem bacana de contar a experiência. Ele chegou, a gente foi buscar ele, né? Champanhe no carro e aquela coisa. Uhum. Que eu tinha até comprado... Gente, eu comprei um carro antigo do Kaiser. Eu comprei uma limusine, é verdade. É a limusine, eu comprei dele pra gerar justamente essa experiência. É. Também da limusine. É, 750 ali. E aí, a gente tem ela até hoje. É maravilhoso. É muito bom. Muito bom. E aí, quando a gente foi buscar ele, foi interessante que ele olhou e falou assim, que isso? Tipo, onde eu tô aí? Ele é todo outlier. E aí, teve um dia que, na segunda ida dele, a gente já criou um vínculo, uma amizade bem bacana. E a gente deixou com ele um carro, né? Que ele tinha ido com a namorada dele. Tá aqui o carro, pode andar, pô. Aí ele falou, não, pô, como assim? Aí a gente deixou a Porsche com ele. Ô, cara, não, mas ele ficou super constrangido, né? Aí eu paro pra pensar, quem fez isso pra algum cliente, assim, um paciente? Por quê? Porque aquele, ele é diferente, ele é um cliente estrela. Então, se ele é um cliente estrela, eu tenho que saber como lidar com ele. Então, assim, o que eu posso falar pra vocês aqui, dar uma dica muito boa, é não coloque às vezes todo mundo no mesmo saco. Você tem que saber como diferenciar isso. Todo mundo tem que ser bem, bem, bem recebido, bem tratado. Tem que ter um padrão de excelência. Porém, eu preciso estudar a característica do meu paciente. É, porque as pessoas, é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas compram pelos motivos deles e não pelos nossos. Perfeito. Porque, tipo, a gente pode ter a nossa tese, a nossa teoria, por que que esse produto é o melhor pra pessoa. Mas a pessoa que tem a decisão na cabeça dela, ela quer por causa de uma finalidade. E aí não adianta você ficar falando de outra finalidade. Então, é importante saber, pra essa pessoa, o que que é importante pra ela? Entende? Tipo, do que, tipo assim, ah, eu dizer o que que é que eu vejo que é importante pra pessoa querer empurrar a minha visão do produto. Muitas pessoas constroem a empresa pra ele ser cliente. E é o maior erro que tem. O maior erro, isso mesmo. O maior erro, que daí ele, tipo assim, cara, você não é o cliente. Você não é o cliente. Muito bom. Você constrói a empresa pra que outras pessoas vai consumir do teu negócio. Então, tipo, isso é uma coisa que tem que ser feita. Pra mim, na minha opinião, eu quero saber de você, mas assim, eu quero saber de você. O maior desafio de você foi a decisão de largar lá e vir pra cá, pra São Paulo? Porque isso aí, botava uma pressão de uma pilhazinha ali, né? Botava uma pilhazinha também, né? E tal. O cara chegou lá e vai dando pilha, vai esticando a corda. Foi, foi, foi. Cara, o que eu imaginava aí já tinha no nosso coração, né? De querer vir pra São Paulo. Mas só que a gente veio muito agressivo, né? Poderia ter vindo mais tranquilo. Mas... Com as pilhas que a gente vai colocando, vai pegando os amigos, né? A gente vai pegando as pilhas e vai colocando. Mas assim, foi desafiador porque ainda São Paulo, a gente está estudando, né? Porque São Paulo é muito diferente. Muito. Cara, é muito diferente. Então, eu falo assim que... Eu lembro da gente conversando lá em Sorriso, ainda tinha aquelas 14 clínicas que eu tinha investido naquela empresa lá. Sim. E ela tinha funil, como é que funcionava cada coisa. Não cruzava o paciente, fazia aqueles negócios toda. Era linha de produção, né? E tal. E a de São Paulo foi a que, tipo assim, fechou, abriu e já decidiu fechar imediatamente. Porque comportamento de São Paulo é completamente diferente do que... Porque tem gente que pensa assim, ah, não, São Paulo... Eu vou estar em São Paulo. Cara, São Paulo é diferente. Não, São Paulo não é pra amador, não. São Paulo não é pra qualquer um, São Paulo não é. Calma, vai com calma, Leônidas, calma, Leônidas, um pouco mais, um pouco mais, entendeu? Leônidas, muito bom, muito bom. É tipo, é quanto que vai ser pra montar a clínica? Vai ser tanto, é um pouco mais, é um pouco mais. É tipo aquele do meme do um pouco mais o Leônidas mesmo. Calma, Leônidas, para de arrumar essas confusões. Para, é. Porque, primeiro, São Paulo, a taxa de desmarcação, né? É muito maior do que as outras cidades do país. Você tem sentido isso lá? Porque, tipo assim, trânsito, não sei o quê, compromissos de agenda que mudam... Principalmente pro público teu, que é um público que é high ticket, né? Então, tipo assim, o público da doutora ali é um público mais high ticket. Então, tipo assim, querendo ou não, na nossa experiência, cara, era muito no-show, que é pior do que o reagendamento, né? Porque o reagendamento você ainda consegue, às vezes, colocar alguma outra coisa na agenda. Perfeito. Agora, o no-show você está esperando e não aparece, né? E vocês têm uma experiência lá incrível. Tem vídeos, eu até pedi para eles colocarem junto. Tem vídeo lá de quando... Tem experiência de quando chega, até a água, tudo... Todo um processo. A gente tem a experiência de entrada e de meio de saída. É, a entrada é meio de saída. Desde quando entra, até quando sai. Tem até, conta aí, tem até uns passarinhos lá, né, mano? Tem, os passarinhos que eu pago lá, eles cantam em 24 horas. Os passarinhos pago lá, até de noite os passarinhos estão cantando. E massa que vê um monte de passarinhos querendo ficar lá e procurando. Cadê esses passarinhos que estão cantando, né? Chegou a hora, tem um monte de passarinhos procurando, sabe? É verdade. É, é verdade. É, é... E... 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 Mas como que foi esse salto para vocês, assim? Ó, o mercado de São Paulo, né, trazendo essa... Esse paralelo que você trouxe, né, da sua experiência com a saúde aqui, com essa clínica... É, eu acredito que... No meu caso, era um produto popular. Popular, né? É, completamente diferente do teu. É, um pouquinho mais diferente. O nosso produto que eu vejo aqui, ô Kaiser, é... Pra ele, de fato, chegar naquele topo que chegou o sorriso, é... Precisamos de um teste. Precisamos desse teste. Esse teste é o do tempo. Porque o nosso cliente, ele tem uma percepção de valor muito alta. E ele já sabe o que ele quer. Sim. Então, assim, São Paulo, ele... Primeiro, esse público, ele não dá ideia para amadores. Sim. Número um. Não. Ele não é aventureiro. Não. Ele não busca preço. É. Entendeu? Não importa preço. Então, a gente teve uma experiência muito bacana nesses tempos, que teve uma paciente que falou que estava estudando três meses a Thalita pra poder chegar lá. Estudando... Estudando ela. Virtualmente. Virtualmente. É. E pesquisando sobre ela. É a importância também que eu ia até falar, tipo assim, o quanto que vocês... O quanto que foi que vocês enxergaram que, tipo assim, que a imagem da Thalita como pessoa era mais importante do que a imagem da clínica lá em Sorriso, na época de Sorriso. Sorriso. Porque você... A gente montou, já criou isso. Já foi intencional. Já tiveram isso intencional. É. Porque assim... Porque como eu vim do mundo artístico, então eu sabia... Então você já sabia que a imagem dela era muito importante. Nós criamos isso lá atrás, tipo... Em 2018, a gente já colocou o videomaker lá dentro, pra fazer vídeos diários da Thalita. Sim. Tipo, o videomaker, pra você entender, na época, tipo, ele fazia o vídeo, editava o vídeo, rodava o tráfego, porque a gente nem sabia. Entendeu? E ele, tipo, era desenroladão, assim, sabe? É... Então, lá na época, a gente já vem fazendo isso, porque eu peguei de outros mercados e falei, cara, eu vou aplicar aqui. Mas tinha o fator CRM. Sim. A gente tinha que dar uma de brada boa, assim, sabe? Então, esse fator CRM, hoje já não. Hoje já, graças a Deus, abriu aí, ó... Sim. As pernas aí, né? Mas antigamente era muito difícil. Era muito complicado. A gente recebia, por exemplo, denúncia, a gente tinha que responder lá. E engraçado, né? Porque é uma coisa clássica dentro da área da saúde, né? De profissionais da saúde, né? Nunca é de paciente, né? É de... Não, era de colega mesmo. É de... Nunca é de paciente. E olha que loucura. Essa é uma coisa louca. É sempre de inveja. E corre em sigilo, né? Sabe o que aconteceu? É. Quando mandaram o e-mail pra nós, estava lá quem mandou. Era uma doutora de sorriso que mandou. É sempre... É sempre. E aí vazou quem foi. Aí a gente, tipo assim, continuou ainda, tipo, no mesmo jeito. Amando e fingindo demência, né? Todos. Mas olhando pra esse mercado e como a gente posicionou a Thalita lá atrás, eu posicionei justamente lá atrás ela pra ser estrela mesmo. Sim. Esse foi o intuito. A gente fez revistas, foi fazendo eventos. Quando chegou o laser em sorriso, a gente parou a frente da clínica, colocou uma tenda 10 por 10, colocamos palco, tecladista, pianista. É isso aí. Então a gente sempre buscou isso, sabe? De colocar a clínica lá nas alturas no que diz respeito a um posicionamento. A palestra dela do Arcádio também teve um NPS muito bom. Tipo, a galera gostou muito da palestra dela do Arcádio desse ano. Quer dizer que ela já tá intimada já. Pro próximo. Já fica intimada já automaticamente. Aí sim. Que top. E porque é um público de marketing. É um público de... E ela conseguiu trazer um tópico e conversar e falar com a galera de uma maneira massa. Mas foi massa a estratégia que eu usei. Eu usei uma estratégia pra torná-la famosa. E eu sei um passo a passo como que faz pra isso acontecer, sabe? Eu acho muito legal isso. Foi um teste. Agora, até uma pergunta meio... 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 Não sei como que ela é. Meio polêmica. Ah, peraí, bicho. Vamos voltar lá pro assunto dos clientes. Como que tá sendo São Paulo e tal. É, escolha esse aqui porque tem um negócio. Tem um negócio. Bruno da Thalita. Ah, é. É isso aí, cara. Continua. Todo mundo que eu falo, que eu falo. Não, Bruno Benes, Bruno Benes, Bruno da Thalita, mano. Aí a galera lembra, os meus brothers, que é eu que apresentei você. Aí eu tenho que... Como eu apresentei você e a Thalita, ficou como o Bruno da Thalita. Tipo assim, dentro do escritório você fala, ah, o Bruno, ninguém vai entrar, ninguém vai enxergar. Ficou como o Bruno da Thalita e pronto. Porque você focou muito nela ser a estrela mesmo. E você ficava lá, que o seu papel era o quê? Você ficava... Atrás, seu suporte. Você ficava no backstage. Isso, sempre. Backstage. Sempre quis isso. Nunca quis sair, não. É. Mas Deus começou a tratar aí agora, meu Deus. É, tem que, né, tipo... Tem que, tem hora que tem que dar uns empurrãozinhos, né? É. Tem que ter... Tem que ter... Tem hora que vai... É isso mesmo. E São Paulo, beleza. Vamos voltar pra São Paulo. Você chegou aí, agora, vocês estão... Falou que tá fazendo teste do tempo de São Paulo. Isso, isso. Mas já tá aqui há quanto tempo? Um ano. Já fez um ano que inaugurou? Um ano e pouquinho. Agosto agora, dia 2 de agosto, fez um ano. Ok. E aí? Qual que é? Cara, eu estou muito feliz. Aham. Muito feliz. Eu acredito que, pelo que a gente vem conversando com as pessoas, as pessoas, os antigos, aqueles que começaram a carreira entre 10 a 20 anos atrás, eles nem têm redes sociais. Aham. E a agenda deles bomba. Uhum. Todo dia tem coisa pra eles fazerem com paciente. Sim. E a gente entendeu uma coisa. A gente pode encurtar 10 em 5? Uhum. Pode. E a gente tá correndo atrás disso. Mas só que com esse resultado de um ano, a gente tá muito feliz. Uhum. Pô, a gente alcançou pacientes maravilhosos. Grandes players. Uhum. Uhum. O João Kepler, foi aqui em São Paulo. Priscila Fantini, o esposo dela, o Bruno. Milady, a ex-esposa do Safadão, também tá lá. Ontem, inclusive, ela estava lá na clínica. É... Cara, muitos aqui. O Rogério Pena, o doutor, também que atende lá, também hoje, é nosso paciente. Ele é a esposa dele. É... Então, assim... E fora as indicações que vêm dessas pessoas, que tem um peso muito grande, né? Tem indicações que são ordens. Tem indicação, é. E você, você também que é nosso paciente. Tem indicações que são ordens de compra e não indicação, né? Mas o que que eu vejo? Eu vejo que as pessoas, elas esperam pra ver se é uma aventureira ou não. Uhum. Eu acho que São Paulo é assim, as pessoas mais sérias. Sim. As pessoas que não estão procurando promoção. Sim, as pessoas que... Que é os mais low profile. Isso mesmo. A alta socialite mesmo. Eles não gostam nem de aparecer. Temos pacientes que não gostam de aparecer. Exato. E eles chegam lá, fazem os procedimentos. Uhum. São incríveis. São grandes empresários. Né? Grandes... Donos de grandes marcas. Nem vou falar aqui. São pessoas que só não querem o sigilo. Exato. É que é o nosso paciente. Mas, assim, sabe o que eu acho legal? Eu acho legal que eu vi uma grande evolução nesse posicionamento de marca a nível nacional. Sim. Então, Sorriso, né? Era posicionado regional ali. Sim. O Mato Grosso em si conhece a Thalita. Mas, para posicionar a nível nacional, eu precisaria estar numa capital. Então, hoje, São Paulo... Hub, né? Até porque é internacional, né? Os clientes vêm do mundo inteiro. Isso. Então, tipo, São Paulo, querendo ou não, é hub. Então, tipo, aqui tem voo para qualquer lugar do planeta, praticamente. Isso foi porque a gente veio para cá. Veio por conta disso. Mas, assim, mano, estou muito feliz. Aí você descobriu. Vai crescer. E aí tinha um negócio que a gente até tinha conversado sobre isso no passado, que era o quê? Que a galera... O quanto... Aquilo que a gente já até comentou várias vezes, eu comentei várias... Eu acho que o primeiro podcast que eu gravei era... Não era café com o Kaiser, era eu cozinhando. Graças a Deus que eu parei. E tal. E nele eu já falava... Eu já falava nele... Por que que você pareça? Eu estou falando lá nele no primeiro podcast que eu fiz. Que era eu cozinhando, inclusive. Era... Eu falava... Eu estava falando que eu tinha dó de médico e tal, 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 tal. E... Porque eles saiam sem aprender a vender, sem aprender a gerir o time, sem formar time, gerir time, administrar, etc, etc. E eu sempre falei com você, tipo assim, cara, aqui tem um mercado absurdo. Absurdamente grande. E aí, agora, finalmente você acordou, né? Vamos falar na rasgada aqui, né? Pode ser. Ô vagabundo. Finalmente você acordou para este mercado. Foi. Para este mercado. Foi. E quando que foi esse estalo de você ter acordado? E como que está sendo isso agora para você? Cara, foi... Porque daí é outra transição. Perfeito. Então você ainda está falando do Bruno Baterista, que fez a transição para ser gestor de uma clínica de faturamento de mais de 2 milhões no interior do interior, né, mano? Pô, no Mato Grosso do Mato Grosso. E... Que teve, tiveram várias coisas... Que vem... Aí vem para São Paulo, capital. São dois anos. Foi dois anos para construir, não foi? Foi um ano e... Foi um ano e... É, dois anos. Foi quase dois anos de construção. Foi. Mas agora já é um ano. Aí agora passou esse ano, consolidação, beleza. Aí agora você continua lá também, mas você agora tem algo diferente. Que lá tem um... A clínica é tão chique que tem um centro de treinamento cabuloso lá, gente. Tem um auditório. Tem um auditório... 36 pessoas. VIP, VIP, VIP. Tipo aqueles cinemas. Sabe aqueles cinemas que tem a sala VIP e a sala dos pobres? É tipo isso, o espaço lá de evento. E como que tem sido isso aí agora? Cara, foi uma conversa uma vez com um amigo. Você já tinha falado comigo. Pô, Bruno, começa a falar, começa a fazer vídeo e tal. E é, eu botei para você... Eu botei muita pressão para você poder gravar. Gravar. Para você poder começar a criar conteúdo e tal. E sair de trás e tal. E eu comecei a fazer isso. E aí... E aquela coisa, né? Será que eu ajudo empresários? Porque como eu tenho outros negócios, pô, serve isso aqui. É um modelo que serve para outras coisas. É, que também tem que ir num parênteses, que não é só saúde, né? Você também tem restaurante, você tem barbearia, tem outros ramos também, né? Isso, isso. Então, assim, eu peguei e falei para... Um amigo meu falou, cara, olha aqui. Tipo, o que você faz? Onde você está sentado? O que você está resolvendo? Aqui, cara. Você só precisa ensinar as pessoas o que você faz no dia a dia. E aí, tipo assim, caiu a ficha. Eu falei, caramba, velho. É verdade. E eu falei, é, tá bom. E o quanto que seria bom para você, né? Pensa assim, hoje... Quanto que seria bom para você se você tivesse encontrado um Bruno Mendes há 10 anos atrás? Tipo assim, lá em 2018, se eu tivesse encontrado o quanto que teria encurtado essa jornada sua. É isso que é o ponto que é importantíssimo. Porque quando a gente fala, igual, por exemplo, eu citei o caso da doutora Lucimar, que foi disso, as pessoas não entendem que isso é encurtar caminho, né? Que, tipo assim, é erros que já foram cometidos, que não precisa cometer, é aprendizados que vai fazendo, coisas que, estratégias novas que mudam e que mudam o resultado absurdamente. Você até comentou comigo que uma mentorada sua, como é que foi? Eu fiz um ajuste de um produto com ela, deu lucro líquido 28 mil reais. Pois é, tipo, nenhum produto. Nenhum produto, tipo, ela nunca olhou para aquilo. Pois é. E era um produto de recorrência, e ela dando plantão, cara. Plantão, para ganhar 5 mil daquele plantão no mês. Eu falei, olha, você só precisa vender esse produto todo mês, que você sai do plantão e tem liberdade. E uma ampola que custa mil reais. Custa mil reais. Então tem uma margem bacaninha, né? Tem uma margem absurda, mas por quê? Porque o mercado já tem essa margem, só que ela não tinha o conhecimento. Sim, não sabia como posicionar o produto daquele jeito, não adianta. É isso mesmo, é isso mesmo. Porque esse é o negócio. As pessoas têm a formação, têm o direito, têm o CRM, têm o direito de fazer, têm acesso ao produto, mas não sabem como fazer. E aí muitos médicos, né, Cais, eles não se sentem merecedores de cobrar isso. Aí eu falo assim, aí eu faço uma timeline, né? Eu falo, vamos aqui para trás. Como foi a sua faculdade? Você foi de ônibus ou se você foi de carro executivo? Nossa, eu fui de ônibus, uma lasqueira danada, segurando o livro. Ah, eu falei, beleza. Aí como é que foi a primeira prova? Foi difícil? O segundo ano? Terceiro. Residência. Como foi a residência? Nossa, ela fala, meu Deus, eu fui, me lasquei todinha. Eu falei, será que essa ampola está cara ou está barata? Aí a pessoa fala assim, está barata. Está de graça, fio. Está de graça, por quê? Porque eles são doutrinados, ensinados a serem CLTs de um plano. Sim, exato. É isso. De um plano que é... De um plano que paga cento e pouco por consulta para eles. Exatamente. Entendeu? E não pensam como uma pessoa que pagou um alto preço, que eles já são a média superior da sociedade. Sim. Porque, cara, ninguém consegue estudar numa escola, numa universidade de medicina. Uma, por condições financeiras e, segundo, por mental mesmo. Sim, é pesado também. Não consegue. A pessoa fala assim, eu não vou estudar, não gosto de estudar. Desiste. Muitos desistem no meio do caminho também. Por quê? Porque é pedreiro o negócio. E aí eu costumo dizer e falar assim, olha, você já é uma pessoa que... Aí você entra um monte de especialização depois ainda, né? É muita coisa, Caixa. Aí eu trago essa consciência. Eu falo assim, olha, toda cidade, o que ela precisa para existir? Ela precisa de uma igreja católica no centro dela, um médico... Um médico e um bolicho. Um médico e o quê? Um médico e um bolicho, para fazer compra. Eu não preciso de três coisas. O que é bolicho? Uma vendinha, vendendo comida, arrozinho, feijão. Então, o que é isso? Porque o que é essencial para uma cidade? Sim. Um médico, cara. Então, olha o nível que nós precisamos chegar para, de fato, existir e atender uma população, uma sociedade. Então, ele é um papel mais importante hoje da sociedade, é um médico, cara. E aí, essa cabeça de, não, eu tenho que ser aquele cara que vou ter que aceitar tudo. Aquele cara que quando fica 30 dias fora, não entra um real para o meu bolso. Isso. Eu conheci um menino lá na minha infância e eu trouxe a memória. Alan, ele é formado, mora aqui no interior, um grande amigo. E eu lembro que eu ia muito na casa dele jogar bola na época, na minha juventude. Você acredita que eu nunca vi a mãe dele? E a mãe dele era médica. A mãe dele vivia no plantão, cara. É. Aí, o que ele fez? Se tornou médico. E hoje, ele faz o quê? Repete o padrão da... Vive no plantão. Caraca. Aí, eu falei, cara, fichas caíram. E aí, eu falei, não, cara. Eu quero ser o cara que vai ajudar o médico. A fazer ele enxergar, né? A fazer ele enxergar que existe uma solução. Sim, porque eles não... Porque, por exemplo, as pessoas pensam também que, até no caso ali da Lucimária, que foi, ah, aumentou um monte o número de funcionários. Não. Não foi. Não é isso. Tipo, assim, são coisas simples. Mas é aquela história do negócio do saber onde bater, né? Não é a martelada, né? É saber exatamente onde dá a martelada. É aí que tá o pricing, né? Isso. Os caras falam, ah, aquela história do navio. Cada um conta uma história diferente, mas, tipo assim, é saber exatamente onde bater. Porque o esforço não precisa ser um esforço gigante. Não é esforço gigante. É o exemplo da academia. Você ir na academia e treinar 12 horas direto, você vai chegar em casa e não vai aguentar. Nem andar, você vai estar com uma dor absurda, mas seu corpo não vai ter mudado. Nada. Agora, você fazer o esforço correto, né? Com o personal trainer e tudo mais. Durante 40 minutos por dia, 45 minutos, depois de um tempo. Não é no mesmo dia. Depois de um tempo, começa a ter os resultados e esses resultados começam a surgir. E se você continuar naquilo ali, você vai colher os frutos daquele resultado. Mas as pessoas querem, muitas vezes, assim, pum, só... Não, me passa aqui como é que faz o tráfego, como é que faz o Instagram, como é que faz a rede social e é só isso aqui. Não. Tem todo um processo de encantamento, etc, para gerar valor. Porque a importância está na percepção de valor. E é importante também, porque quando você gera valor, você consegue gastar mais. Você consegue comprar um produto de melhor qualidade. Você consegue ter um colaborador mais bem remunerado, portanto, ele vai tratar o teu cliente melhor também. Ele vai conseguir fazer... Tem todo esse ecossistema em volta de uma pessoa. De deixar aquela pessoa se sentindo a pessoa mais importante do mundo. E é isso que ela tem... É o que eu senti quando eu fui lá na clínica de São Paulo. E na de Sorriso também, mas de São Paulo nem se compara, né, irmão? Pelo amor de Deus. A de Sorriso era da hora, mas ficou parecendo, tipo, entendeu? Um fusquinha. Um fusquinha comparado com a de Sampa. A de Sampa, os pratos é personalizado, com o ouro e os logos. Tem cabulosão lá. Tem que eu nunca vi na vida lá. Chefe de cozinha também. Então, tipo assim, é coisa que ninguém... Até a água. Até a água de lá é cabulosa, né? Tipo assim, só para a galera... Depois tem que ter que colocar... Vai ficar só o áudio em cima aqui. E o Jeff vai ter que pegar as cenas disso tudo. Dar essa experiência para a galera conseguir entender que... Coisas que a pessoa não consegue mensurar geram um impacto absurdo em cima do... Da percepção de valor e do resultado da operação. E que isso é replicável. Isso é 100% replicável. Não é uma coisa, assim, exclusiva e unicamente da Thalita. Ou exclusiva e unicamente da medicina, do médico. Porque isso também é aplicável para todos os profissionais da saúde. Isso é aplicável no biomédico. Isso é aplicável no dentista. Eu peguei, já mentorei dentista. Eu espancava ele de porrada porque ele estava agindo a lotada. E ele com dó de aumentar o preço. Eu falei, meu irmão, você tem que... Você não está entendendo. É a lei da oferta e demanda. Querido, você vai fazer assim. Inclusive, o Simão está contando no podcast. É com o sonho dela ter uma agenda lotada de um ano. Eu falei, minha fez, é a maior burrice que existe. Não é ter uma agenda lotada de um ano. Você tem que ter a agenda X e outras. Tem que ter um espaço para os ultra VIP que eles não marcam horários. Eles já são tipo assim, cara, tem que ter uma vaguinha ali para você atender os ultra VIP. Que vão vir e vão gerar mais resultado do que simplesmente só o atendimento ali também. Então, tem que ter essa folguinha ali. E se vier bem, se não vier, você tem esse tempo para a sua família e pronto. Acabou. Que é o que todo mundo quer, né? E não consegue alcançar. Exato, né? Que é a liberdade de tempo, né? E de funcionar sem a pessoa estar lá, né? Tendo que o tempo todo vender. Tendo que o tempo todo, tipo assim, não é nem vender. Tendo que o tempo todo de estar testando coisa diferente. Ou, ah, isso aqui não deu certo. Tem que entender que as coisas que trouxeram a pessoa até aqui não é o que vai levar ela até o próximo nível. E querendo ou não, medicina, biomédico, dentista, essa galera todinha, os profissionais da saúde, tudo. Eles estudam muito, eles têm uma responsabilidade absurda, absurda, porque um erro pode acabar com a carreira deles, para sempre. E eles não colocam isso na balança também, na hora de fazer esse preço aí, ah, vamos pôr outra barata. Não é só olhar o passado, não. E se der uma cagada aqui, e se for uma cagada muito pública, e você, tipo assim, acabou com a sua carreira. Acabou, tirou o CRM. Acabou, acabou. E aí? Tirou, é. Então, tipo assim, isso é como na aviação a depreciação da aeronave. Você tem que se considerar também que cada hora que você voa, é uma hora a menos que ela tem de vida até a próxima. Então, você tem que provisionar aquilo ali. Então, tipo assim, não é só o que gasta, é o que gasta mais o guardar para provisionar. Perfeito. Para manutenção. Então, tipo, é... E você começou a fazer isso, e aí agora já está com quantas pessoas? Já fez uma turma, já está com a galera? Já fiz, já estou com... Já deu uma bronca nele, que ele fez individual, falei que não podia? Já fez. Já estou com seis mentorados, ele falou, não, para com isso, cara. Eu falei, esquece isso, filho, você é doido. Mas o ticket é alto, não é baixo, porque eu estou de fato para poder dar resultado. E eu entro na clínica e falo, olha, de um mês para o outro você vai ter resultado. Enquanto eu não mudar isso, eu não sentar e não ver, colocar números na mesa e a gente ajustar. E aí eu fiz uma experiência muito legal, Caís. Porque a pessoa falou assim, olha, Bruno, eu não tenho dinheiro para mudar o lustre, eu não tenho dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Eu falei assim, tá bom, eu não quero que você mude nada. Vou para a sua clínica. Cheguei, fiquei lá dois dias, que é um inside day. Cara, eu peguei, mudei toda a experiência da clínica dela. Com coisas que ela tinha lá. Sim, sem colocar o lustre. Sem lustre, sem nada. Ela falou, Bruno, mas espera aí, estava tudo aqui na minha frente, eu não conseguia ver, eu falei assim. É porque ela está focada. É porque teve uma pessoa que falou, não, você precisa mudar o lustre para dar certo. Ah, alguém falou que tinha que colocar o lustre. Gente. É igual quando o Tecar colocou o lustre na loja dele, é todas as lojas de carro do país. Falou, é só pôr um lustre que vai vender mais carro. Não, gente. Vendeu muito o lustre. É, ajudou. A indústria do lustre agradece. Era bom ter, mas não é preso de lustre, né? Que ia dar certo. Mas não envolveu muito isso ali, não. Massa demais. E aí, beleza. Agora você tem isso. E você ainda tem que, a responsabilidade de algumas coisas lá na clínica. A Thalita também está fazendo educação agora, não está? Está, ela está com, chama, imersão, comunicação facial. Para médicos. Top, top demais. Depois eu vou fazer, intimar a Thalita para a gente gravar um podcast com ela também. Enfim. E que deve ser mais engraçado que a Thalita contar os seus pôs tudo aqui para nós também. O Jeffinho, cancela aí. Cancela o podcast. Não, o menino ainda aluga mais ação. Thalita tem uns vídeos cabulosos. Uns vídeos que valem ouro. E agora, daqui para frente, como que é? Imersão. Fazer uma imersão, fazer uma imersão para os profissionais da saúde. Eu não nichei médico, né? Porque eu acredito muito na unificação dessas personalidades de cada setor. Porque é aquela coisa, né? Às vezes, se você tem alguém como seu inimigo e você não tem acesso, mas é o contrário, né? Tenha seu inimigo perto de você para que você veja os próximos passos. Eu diria o Don Corleone, mantém seus amigos próximos, seus inimigos mais próximos ainda. Se você tem como inimigo, parabéns. Você está pensando muito abaixo, né? Você, enfim, está sendo limitado a uma mentalidade muito retrógrada. E aí você vai continuar. E vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar na mediocridade que simplesmente está na média. Na média, entendeu? E eu quero esse lugar, Kaiser, sabe? Eu quero esse lugar que a gente consiga ver. Liberar a mente dessas pessoas, né? Isso, isso. E de saber que todo mundo é único. Todo mundo tem essa compreensão de que cada um tem a sua essência. É um desafio, hein, mano? Eu sei que é. É um desafio a parte da unificação. Eu sei. Porque... Ô raça desunida. A raça desunida é das próprias classes. Que isso que eu estou dizendo? O médico já briga com o médico. O dentista já briga com o dentista. O biomédico, pelo amor de Deus. Ele já é treta com o de cá também. Você está falando que ele quer reunir essa galera e falar, vamos, gente. Bom, dentro de uma sala... Mas sabe o que é interessante, Kaiser? Que cada um que ouve algo, cada um recebe de um jeito. Sim. E é isso que a gente precisa colocar em conta. É que cada um primeiro tem a sua essência. Sim. A sua personalização. Sim, cada um é individual. Por que que, às vezes, tem um restaurante do lado do outro, o outro está cheio e o outro está vazio? É. É sobre o que um está fazendo que o outro não está conseguindo ver. Exatamente. Então, assim, é por que que onde tem o McDonald's... É o Secret Sauce. É isso. O segredo. É o molho secreto. Por que que do lado do McDonald's tem o Burger King? É. Porque eles já fizeram o estudo de geolocalização e colocaram do lado do outro o que ali é o lugar que vai ter o público exato para aquilo. Mas o que que eu quero trazer como entendimento? Que cada um, cara, é único e o seu paciente é seu paciente. Se todo mundo sair hoje para entrar num lugar para fazer um procedimento estético, falta lugar. Falta. Então, assim, presta atenção. Você está olhando, às vezes, para o gramado do vizinho, sendo que você tem um gramado muito bom e não está cuidando. Esse é o problema. Eu acho que é um problema geral até do brasileiro, né? Ele fica olhando muito para o lado. É isso. Ele não olha para si. Tem que olhar, cara, como é que você foi até aqui e, cara, vamos dobrar isso agora, tipo, e depois triplicar e tal. Não fica olhando para o lado, porque senão você compara o seu capítulo 2 com o capítulo 40 da outra pessoa. Perfeito. E talvez o capítulo 2 daquela pessoa é muito pior do que o seu capítulo 2. Então, tipo assim, tem que comparar o nosso capítulo 2 com o nosso capítulo 1. Perfeito. O nosso capítulo 10 com o nosso capítulo 9 e por aí vai. Então, se eu comparar nós com o nosso... Filosofia Apple, né? Tipo assim, de ser, cara, ela não olha para o lado. Ela não está nem aí com o lado com o que as pessoas, as outras empresas fazem ela. Eu sei o que vai ter em todo... Vai se lançar o iPhone novo agora, mês que vem. Todo mês de outubro, né? Tem um lançamento de iPhone. Eu sempre sei o que ele vai falar. Ele vai falar o seguinte, esse é o melhor iPhone que a gente fez até agora. Agora, ele nunca vai falar assim, esse iPhone aqui é melhor do que o... Ai, beleza. Não achei o ímã. Ele nunca fala assim, esse iPhone aqui é melhor do que um Samsung. Você vai ver a Samsung fazendo isso. Perfeito. Mas a Apple não. A Apple, todo lançamento da Apple, ela fala assim, ele é melhor do que o... Esse é o melhor iPhone que a gente já fez até agora. Ele é X% mais rápido do que o anterior. Perfeito. Dura X horas a mais do que o anterior. Ele só compara ela com ela mesmo. Então, tipo assim, ela não se compara em absolutamente nada com... Ela não olha pro lado. Ela é tipo, ó, cabrestão assim, ó. Perfeito. É isso que a galera tem que colocar na mente, né? Mas e é isso que se a gente não educar, as pessoas vão saber que existe isso. Esse é um desafio. Quando a pessoa faz isso e ela vê... O meu desafio com a Lucimara foi fazer ela enxergar que ela... Ela falou assim, não, vai lá dar eles. Eu não posso cobrar esse valor. Eu não posso. Como assim? Aí eu falei assim, querido, o negócio é o seguinte, se você não cobra a partir de tanto, eu nem venho mais aqui. Porque daí eu já tô queimando a minha imagem. Então, tipo assim, só pro... Você falou isso pra mim, né? É. É. Falei pra você também, né? É. A gente aumentou a consulta por causa dele. Ah! É verdade. Mas é porque, tipo assim, queima o filme até meu. Entende? Pensa assim, é igual quando me indicaram... Ah, melhor pediatra... Me indicaram lá, falaram, precisava de uma pediatra pra uma coisa específica. Aí falaram assim, a melhor pediatra do país é essa aqui e tal. Tem que conseguir a consulta. Eu falei, beleza, tá. Ele em Vitória, não sei o que e tal. Quanto que é a consulta? É. 300 reais. Aí eu tô assim, cara, vou gastar de jato mais ou menos 25 mil pra levar. Aí eu falei, não é o melhor médico do país. Não é. Com certeza não é. Aí pode procurar direito aí, que tem que ter alguém melhor. Tipo assim, eu não conheço, não tá... Aí, um monte de indicação, foi mesmo assim. Aí eu mandei dar um recado, foi assim, olha aqui. Você tá muito ruim de marketing e de branding, porque se você é o melhor, se você é o melhor, my friend, você tem que estar... Uma coisa clara que a gente tem que deixar claro, em falta de parâmetro de comparação, eu sempre falo isso, a gente já conversou. O parâmetro que vence é o preço. Então, se a gente mandar, eu uso sempre um exemplo da maionese, né? Se a mulher mandar o marido comprar maionese, ele nunca comprou maionese na vida, vai comprar a melhor maionese. Aí chega lá, tá, dá ajuda, um real. Tá, real, menos, 2,50. Aí tá lá, Heinz, 3,90. Qual que é a melhor? Qual que é a melhor? Então, ele imediatamente, ele não conhece nenhuma, nunca viu nenhuma, ele não come maionese, ele vai pegar a mais cara. Então, em falta de parâmetro de comparação... A embalagem é mais bonita também, né? É, em falta... E por que a embalagem consegue ser mais bonita? Porque ela é mais cara. É igual o perfume da Carolina Herrera, que todas as mulheres já comprou aquele salto alto lá e tal. Nossa. Aquele perfume não é o perfume que vende, é a embalagem. Agora tem um perfume que a minha esposa tá gostando, John Mylon, aí eu falo que é o John Mylonge, que eu quero passar longe daquela loja. E Francis Cardenjant, a Thalita tem um gosto caro, tá, mano? De boa. Eu sei, eu sei. A Thalita tem um gostinho caro. Só sabe quem sente. A doutora tem um gostinho caro, que é só de look no CIS, foi uns 2 milhões em 3 dias e você pensa, né? Falei, você tá doido. E você acha, ô Kaiser, você acha que seria possível juntar esses profissionais dentro de uma sala pra aprender? Rapaz, eu creio que sim. Sim. Eu já juntei eles e sem eles saberem, né? Porque se eles soubessem, eles não teriam ido. Então, tipo assim, eu já fiz, assim, eu já mentorei muito de todas essas áreas, mas eles não... Mas eram, tipo assim, turma misturada com outra coisa. Eu sempre até quis fazer algo só pra profissionais da saúde, mas é um nicho muito... É muito fechado, você sabe muito bem disso. É muito fechado e eles têm uma carência, uma necessidade absurda. Eu morro de dó mesmo. É dó porque, cara, eu vejo, tipo assim, eles se matando pra ganhar 50 mil. E aí eu vejo, tipo assim, moleque de 13 anos ganhando 500 mil no mês. E aí eu falo assim, cara... Tipo, e o moleque de 13 anos não pagou o preço que ele pagou de estudar, disso, disso, daquilo. Então, tipo assim... Que loucura, né? Meu, tem que dar valor, tem que... Que loucura, cara. Tem que se valorizar, tem que fazer acontecer e tem que virar a chave. E, tipo assim, eu creio que vai acontecer. E é aquele negócio, first move advent, a vantagem do primeiro movimento. Os que fizerem primeiro vai ser sempre os que vão estar na frente. É como sair numa corrida de bicicleta, só que a pessoa saiu um dia antes, né? Saiu alguns dias antes. Mesmo que o outro venha, quem saiu primeiro, né? Passarinho que acorda cedo, bebe água limpa, né? O primeiro ditado, então tipo, esse é o que vai se destacar, é o que vai realmente ter, assim, que vai ser lembrado, né? Que vai ser lembrado lá na frente, aí a gente lembra daquele fato, que o mais conhecido sempre vence o melhor. A importância de você ter saído, tá saindo agora, né? Finalmente, do armário, né? Que? Que isso? O que é isso? O que é isso? Bota um lá, ele! Você tá oficialmente saindo dos bastidores e mostrando e tal que é possível, que já foi feito. E outra coisa, foi feito duas vezes, né? Foi feito duas vezes em dois lugares completamente diferentes, com culturas completamente diferentes. Foi desafiador. Vem sendo desafiador e eu acho muito legal isso. Eu gosto de desafio, cara. É, mas tem que isso. Não é um desafio. Eu tenho um perfil, não sei o seu. O meu perfil como gestor, eu sou assim, eu gosto de pegar a ideia no papel, o projeto no papel, a ideia ali que parece ser impossível e fazer aquilo ali acontecer. Quando aquilo tá pronto, que tá assim, o redondinho, o voo de cruzeiro, que tá o avião, assim, o voo de cruzeiro é quando o avião tá nivelado, e aí ele não mexe, e você tá lá, você olha pra fora, não mudou nada, você olha de novo, não mudou nada e tal. Aí eu não tenho, cara, eu não quero nem ir nem presa, mano. Aí eu fico assim, aí o que eu faço? Eu passo o comando pra outro, que aí eu aprendi a fazer isso, passa o sucesso em ser sua fracasso. Então eu passo o comando pra outro, porque se ficar na minha mão, eu vou dar um tiro na asa, só pra ver como é que ele vai voar com a asa só, e pra eu poder, entendeu, pra eu poder, eu acabo sabotando mesmo. E como eu percebi isso, eu pego e falei, cara, percebi, então, cara, meu papel é pegar, tipo, do nada e fazer o negócio dar certo, e até, e arrumar tudo ali. Mas na hora que ficou o reloginho suíço, tá tocando bonitinho e tal, eu não quero mais não. Eu perco completamente, eu não aguento, porque daí, tipo, não é a minha praia. Eu gosto é do desafio, eu gosto é do... Você gosta é do... Do caos. É do caos, exatamente. Eu gosto é de pegar o caos e trazer a ordem. Eu aprendi a viver, aprendi a viver no caos, assim, que a gente provocou um crescimento muito grande. Mas aí que prova, é mais é o que provoca o crescimento. Não, é excelente. Se você, hoje, eu sou case, né? O que que aconteceu, mano? Se você parar pra analisar, você já, em sorriso, já acabou. Não tinha como mais. Eu era voo cruzeiro. Tava em voo de cruzeiro. Você falou tudo. Ou você provocava um novo caos, né? É isso mesmo. Ou então você ia ficar ali, fadado aquilo ali, entendeu? Mas, Kaiser, que eu cresci em um ano. Pois é, ué. Tem gente que vai cavucar 10, 20 anos e vai crescer, cara. Pois é, ué. Mas tem que pagar o preço. Por isso de ter, hoje, essa compreensão de sair e ajudar, sabe? Sim. Tem uma coisa que você falou lá atrás, quando você fez o primeiro iluminado. Eu lembro dessa, que eu assisti até uma aula, sabe? Tá vendo como eu sou velho? Sou velho, sou velho. Você falou uma coisa, e vem falando ao longo do tempo. Uma empresa no Brasil, ela tem que voltar 10 anos, né? Pra ela, comparada aos Estados Unidos. Sim, sim. Porque os Estados Unidos já estão muito avançados. Sim, sim. Dependendo da área, né? Aí você falou que você modelou, né? Você voltou 10 anos pra poder fazer o seu negócio. Aí eu pego e fico pensando. Esse é o mesmo relato hoje. De onde eu estou, pra alguns que estão na área da saúde. Eles precisam daquilo que lá atrás eu apliquei, deu resultado. E eu vou pra essa jornada. É uma jornada. Você não começou faturando 2 milhões por mês, né, gente? Só pra ficar claro, não começou faturando 2 milhões por mês, né? Teve meses que a gente foi clamando para um paciente pagar a nossa conta diária. Então, a gente dividiu casa e clínica, Kaiser. Porque nós não tínhamos dinheiro pra pagar um aluguel pra morar em outro lugar. Caralho. Entendeu? Pois é. Isso aí que agora eu não vejo. E não vejo. E tudo bem. Mas assim, como o Paulo fala, e eu aprendi isso lá atrás. Eu sei viver feliz em toda e qualquer situação. Tanto na escassez quanto na abundância. Então, a gente, eu vim de uma vida escassa. E assim, hoje ter que dar passos atrás, pra mim não tem problema nenhum. Primeiro que só saberá subir na vida. Que tiver a humildade de ser quanto tempo for necessário. Então, assim, eu falo que é sobre isso. É contribuir pra essa jornada. O Bruno é o dono da verdade? Não. Primeiramente. Mas tem coisas que eu já pratiquei, que eu vi. E hoje, graças a Deus, eu tenho acesso a grandes empresários. Que tipo assim, é uma ligada, uma dúvida. Se torna vários caminhos que a pessoa não tinha. Quantas vezes eu sentei, por exemplo, o Kaiser, que tá aqui na minha frente. Kaiser, tô com problema aqui. O Kaiser falou, mano, faz isso, 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 isso. E eu falo, caramba, velho, isso aqui pra mim era um ponto de interrogação, mas agora tem todo o caminho. Eu lembro. Deu várias opções, né? Eu lembro de uma vez que eu surtei, antes de construir a clínica, e o Kaiser, ele foi um divisor de águas. E eu vou explicar pra ele por que agora, nesse momento. Eu surtei, que a gente foi pegar o voo, falei assim, cara, como que a gente vai construir a clínica? A clínica já com valor lá em cima, de projeto. E a gente, cara, é mil metros quadrados de clínica. Como São Paulo, a gente vai dar um pulo de interior, deu uma surtada, quando cheguei no aeroporto. Quando eu chego no aeroporto, na sala VIP, eu encontro um pastor, que dá uma palavra pra mim, dentro da sala, eu olhei e falei assim, é tu, Jeová, já respondeu rapidão. Aí eu vim pra cá, e eu vim encontrar com você, que a gente veio pro Mastermind junto. E aí, quando eu fui, cheguei aqui, eu cheguei e sentei com o Kaiser, o dia que a gente pegou o helicóptero junto, eu sentei lá no hotel Libre Tree, eu falei, ô, o Kaiser, eu tô com um problema assim, 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 assim. Ele falou, não, mano, tá aqui o telefone, liga pra essa pessoa, que essa pessoa vai te ajudar em tudo. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Aí eu falei, caramba, bicho. Eu falei, você tá fazendo errado. Isso. Você tá fazendo, você tá tentando fazer sozinho. Sozinho. Você tá assumindo coisa que não é responsabilidade sua, isso aqui é do terceiro. Olha que massa. Então, é isso o poder de um mentor. É esse o poder de um amigo, velho. Sabe? E é isso que eu falo pras pessoas que não precisa querer ir na imersão, não precisa querer estar perto. Não. Só que você vai procurar caminhos, vai topar num monte de situação na vida que não poderia nem precisava. Quantas vezes a gente teve que investir grande pra sentar em grandes meses. Sim. Eu fiz um levantamento, Kaiser, investi um milhão e meio. Né. Em imersões, em masterminds, mas aquela coisa, tem pessoas que falam assim, Bruno, falam isso pra mim hoje. Bruno, qual mastermind eu entro? Eu falo assim, pra quê? O que você tem a oferecer? Nada. Então não entra. É. Outra coisa, entrar em mastermind pra não ter o coração do líder nem entra, porque você vai ser mais um lá dentro. Exato. Eu falo assim, olha, eu te ensino sacar dinheiro no mastermind ou não. Uhum. Então assim, olha o nível que a gente já passou e onde chegou pra poder livrar essas pessoas de um falso crescimento. Sim. Ou de um falso avanço. Ah, não, eu vou lá porque aquele ecossistema... Não, aquele ecossistema às vezes nem vai te dar mesa. Sim. Você só vai entrar e vai sair, foi mais um. Sim. Então assim, olha o nível, quanto eu sou sério com isso. Sim, sim. Sabe? Então assim, eu falo que hoje estar do lado de grandes pessoas que tem resultado e já está dentro do mercado, é você encurtar caminho. Sim. E você ter acessos de verdade. Ah, tá ali, é o Tarzanguiano sendo a floresta. É isso aí. E hoje você falando isso, né, dessa questão de sentar, de conversar, de estar à frente, de procurar dicas, tudo bem, não precisa ir na imersão se você não quiser crescer. Se um fator de trabalho ou de formação é um fator impeditivo pra você sentar e aprender, cara, pode ficar onde você está. Não faz sentido você querer sentar em algum lugar que é pra você crescer, se desenvolver. Agora, você tem que ter esse nível, né, de... Humildade. Não, o nível de competitividade é consigo mesmo, que é aquilo que você trouxe. Sim, é vencer você mesmo. E outro, quem você tem que odiar é o diabo, né, alguém de outro segmento. Exatamente. Porque se você não está vendendo mais é porque você está errando em algum processo de venda que você não sabe. Exatamente. Se você não está gerindo e a sua empresa não está crescendo é porque você não está apertando o parafuso em áreas que você não sabe. Então, cara, você só consegue encontrar e achar. Muitos se conhecem os números, né, Bruno? Ué, é simples. Quando você pega aí, a galera não sabe nem os números, né, tipo assim, ah, eu só sei que está... Eu acho que está dando bom. É isso. Então, eu falo que se o fator, Kaiser, for impeditivo dessa pessoa querer entrar no lugar e aprender, independentemente de quem está do lado, ele já não serve para instalar. Não, tá claro. Porque aquilo que você fala, aquilo que eu falo, falo muito, é aquele que não senta para aprender, não está preparado para ficar de pé e ensinar. Com certeza. E não só isso. Ter, cara, na manga a diversidade para poder atender vários pacientes e saber como o mercado está se comportando. Sim. Porque, às vezes, aqui, eu queria ter uma imersão, desculpa, eu queria ter uma imersão da saúde, eu queria ter um mentor falando sobre saúde, como apertar os parafusos, mas eu não tive. Aí eu tive que procurar um cara que fala sobre... Você tem que passar por vários mentores. Vários. Vários. O cara que fala sobre mercado digital, o cara que fala sobre inteligência emocional e tudo bem por isso. Eu não estou desconsiderando, mas estou falando, é, não tinha algo nichado para o meu segmento. Sim, exatamente. Então, se eu aprendi tudo isso, eu maximizei tudo... Foi acumulando. Acumulei para quê? Para hoje estar nessa posição. E decidir deixar de ser suporte, de olhar para mim... Correndo o risco de prejudicar o teu negócio. Lógico. De olhar para o meu negócio e falar assim, eu vou fazer o meu negócio crescer e escalar. Não, eu quero ajudar a pessoa a fazer isso. Cara, isso é um chamado. Pronto. Isso não é brincadeira. Então, a partir daqui... Isso aí foi igual eu, quando eu percebi, assim, que eu tinha realizado todos os meus sonhos, eu passei a ter medo, né? Eu fiquei com muito medo de perder as coisas que eu tinha. Caramba, que massa. E aí... Que doido. Só que no meio do medo ali de perder, aí que veio um... Virou uma chave gigante, assim, na minha vida, que foi assim, caralho, tem um monte de gente que quer chegar onde eu cheguei. Aí, tipo assim, eu vou fazer o quê? Eu vou ajudar essas pessoas a encurtar o caminho delas, para elas não ter que passar pelos mesmos... O meu porquê de todas as minhas empresas é o mesmo, né? Tipo assim, para que pessoas comuns alcancem a independência financeira sem ter que passar pelos mesmos sacrifícios que eu tive que passar para eu alcançar a minha. Então, tipo assim, se você analisar todos os meus negócios, eles cumprem essa regrinha aí. Todos. Todas as empresas, todos os setores, ela cumpre essa regra aí. Porque, tipo assim, é igual quando eu... Eu já era... Já estava no marketing há muito tempo. Sou dinossauro do marketing. Eu estava mostrando para os meninos. Ele estava criando o reality show. Ele estava mostrando para mim como que se subiu uma campanha há 12 anos, 15 anos atrás. Eu mostrei para eles o papel de como que era a campanha. Então, tipo assim, era uma planilha. Imagina. Eles olhando isso. Preenchia, eles ficaram doidos. Ele falou assim, caraca, mano, 10 mil reais. Eu falei, é para 20 milhões de impressões. Então, tipo assim... E ainda pagava com 90 dias ainda. Então, tipo... Ah, é lindo. Então, aí tipo... Só que eu fiquei muito tempo no bastidor, muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Aí depois, quando eu apareci, eu falei assim, nossa, não sei se eu falo assim, nossa, ficou rica na noite. Eu falei, calma aí, meu irmão, calma aí, porque essa madrugada aí que você está falando da noite para o dia foi mais de 10 anos. Foi 10 anos. Eu fui parar no hospital três vezes. E, tipo... E eu era sempre suspeita de infarto, não sei o quê. E fazia aquele um milhão de exames. Depois, várias coisas. Depois, checava. Era simplesmente privação de sono. Era tipo assim, não dormia. Estava trabalhando demais e tal. Então, tipo, é importante entender... Quanto médicos estão fazendo isso? Quanto médicos está fazendo isso? Então, exatamente. Só que o negócio é, um errinho dele ali... Um errinho meu dava um... E eu errei muito. Porque eu falhei... Tipo assim, eu quebrei três vezes, mas eu falhei mais... Ih, parei de contar nas mais de mil. Entendeu? Eu falhei mais de mil vezes. Entende? Mas, assim, quebrar foi três vezes. Eu quebrei três vezes, eu falhei mais de mil vezes. Mas, tipo assim, uma falha me custa alguns milhões. E tal, beleza. Mas uma falha médica pode custar a carreira dele. Uma vida. Uma vida de uma pessoa que não tem preço. Volta. E a sua carreira. A carreira dele forever. Aí custa o quê? O passado, o presente e o futuro. Tipo assim, pode custar o passado, o presente e o futuro. Então, tipo, tem que estar com a mente... Tem que estar com a mente sã. Tem que ter tempo de qualidade. Tem que ter o descanso. O descanso faz parte do trabalho. Você lembra que eu comentei que você... Dos horários que eu trabalho? Falei, mano, deu o meu horário. Tipo assim, eu trabalho de quatro às quatro. Ininterrupto, né? De quatro horas da manhã até quatro horas da tarde. Ele nem almoço. Trabalho de quatro horas da manhã. Só pra vocês saberem. Pra quem não tô aqui do lado dele, convite com ele. Quatro horas da manhã, quatro horas da tarde. Ininterrupto. Sem nenhum break. Sem break. É, tipo, igual com o Stormer. Tem um fazendo, dois esperando pra poder ser... Entendeu? E eu já fiquei na sala de espera. Eu já... Não, veio uma vez sem marcar. Não deu, não deu pra conversar. Não deu, não deu. Não deu nem pra gente conversar, não deu nem pra gente ter... Aí eu falei, mano... Eu falei com o Jeffrey, Jeff, liga pro Bruno. Ó, pra você ver. Nem eu conseguia falar com você. Porque não tinha tempo pra eu fazer isso. Porque a agenda naquelas horas é pra isso. Só que deu quatro horas da tarde, aí é o tempo do descanso. Perfeito. E esse descanso, ele faz parte do trabalho. Se eu não tenho descanso, o trabalho cai, a produtividade dele. Então não adianta. Então, tipo assim, eu tive que me adaptar. Eu faço uma refeição por dia. Você consegue dormir oito horas por dia? Não. Tem dia que não. Tem dia que não. Mas eu já consigo... Porque eu me acostumei a vida inteira a dormir quatro, cinco horas por dia, né? Mas hoje eu durmo, tipo assim, seis, às vezes sete horas por dia. Não, zero bala. Entendeu? Zero bala. Então, tipo, fui me adaptando. Mas também não sou inflexível. Tipo assim, ah, hoje eu vou precisar de trabalhar depois das quatro. Entende? Hoje eu vou precisar, tá de boa. A gente cresceu, né, menino, né? Não almoço. Beleza, não almoço. Aí eu tô almoçando com a embaixadora dos Estados Unidos. Eu não vou almoçar. Como não? Tem coisas que tem que abrir as exceções ali, entendeu? Até eu, até eu almoço. Toda regra tem que ter sua exceção ali, né? Mas é massa. Mas, cara, pra gente ir finalizando aqui. Que que... Qual que é o recado, assim... Primeiro, o Jeff Usman vai colocar na tela ali como que eles te encontram e tal. Vai estar um link na descrição aí também pra vocês conhecerem mais do meu querido amigo. Nós já tem o quê? Eu já tenho uns quatro, quatro anos, cinco anos. Vai fazer... Já é isso aí. Mais de quatro anos que a gente se conhece. Eu já... Eu mais, né? Eu te conheci assim, você me conhece. É verdade. A minha alma já conectava com você antes de conhecer. Depois eu só te conheci pessoalmente. Você é igual a esposa do Dave, quando o Dave Leonard me conhece. Ela falou assim, antes eu te conheci, eu te ouvi falar. Agora meus olhos te ver. A esposa do Dave chegou desse jeito. Dave Leonard. Que legal, cara. Que legal. Mas já tem mais de quatro, vou fazer quatro, cinco anos que a gente já se conhece. Passou no teste do quilo de sal, que a gente brinca. Já comemos no quilo de sal. Já passou no teste do quilo de sal. Caís é meu mentor, meu amigo, passo parte do Mastermind dele. E a gente não esconde, a gente fala abertamente de problemas, de coisas assim e tal. Tipo, porque isso que é importante, né? É importante você ter essa liberdade, você ter com quem você... É aquilo que hoje foi até falado no nosso devocional hoje de 21. A gente falou tipo assim, aquela pessoa, você tem que ter pessoas que se pode ligar. Tipo assim, três horas da manhã e falar, irmão, tô com um carro parado aqui na BR e tal, precisando de um help, entendeu? Então tipo, eu sei que eu ligo direto. E eu nem ligo, eu terceirizo, hein? Deu, peço pra outra pessoa ligar. Fala, liga pro Bruno, faz que eu tô precisando dele fazer isso. Vocês vão fazer um corre pra mim aqui? Eu tenho esse cara com uma família aqui dentro dele. É, ué, exatamente. O Jeffinho, o pessoal aí. Isso é muito importante e... O mate, o Matheusão. É, o tomate também, tudo bom. E todo mundo tem você, todos vocês são muito bem que isso aqui também. A Cacau, apaixonada com a patroa sua também. Muito bom. Mas agora assim, o que que é um recado? Se pudesse ter um recado assim pra final, pra galera toda, esse recado não seria só pra... A galera da saúde, não seria só pra galera que me assiste. Mas se você pudesse passar uma mensagem assim, geral, com base na sua experiência, sua vida. E nesse ponto, dessas viradas de chave, de decisões e tudo mais. Qual que é o recado que você daria? Cara, o que eu tenho sentido no meu coração esses dias é que a gente tá colocando muita energia na coisa errada, sabe? A gente tá colocando muito o nosso tempo. E tem algo precioso na nossa vida que é o tempo. O nosso tempo, eu costumo dizer que nós recebemos 24 moedas por dia. Só que essas moedas a gente tá colocando em coisas erradas. E essas moedas não tem como voltar atrás. Ela já foi gasta. E a vida é uma timeline. Ela tá encurtando assim, ó. E quanto mais você demora, mais você vai viver fora daquilo que Deus chamou pra viver. E o que eu estou falando e alertando nesses dias, as pessoas que estão próximas de mim é... Cara, faça muito bem a separação. Divida bem o seu tempo. Porque tem coisas que você vai passar e não vai ter como voltar atrás. Uma delas é a sua família. Aproveite sua família, porque daqui a pouco você vai olhar pra trás e falar... Nossa, eu não peguei algumas fases. A gente tá às vezes em busca incessante das riquezas. Só que lá na frente você vai olhar. Eu tenho dinheiro, mas tudo isso vai ficar. Eu nasci pelado, vou morrer. Deixei tudo aqui e briguei por algo que eu não levei. E tem algo que a gente vai levar, cara, que se chama plantar na eternidade. O que a gente vai plantar? Salvação, levar as pessoas a olhar um mundo melhor. Fazer com que essas pessoas comecem de fato a prosperar. E é isso que eu estou aqui, cara. Por isso que eu criei isso. Que eu cansei de ver as pessoas. Dando a sua vida por algo que elas não vão, de fato, colher lá na frente. Então, o que eu posso dizer aqui é... Consuma da maneira certa o tempo que Deus te deu, nesses 24 horas por dia. Porque a gente não nasce, né? Começa a morrer, na verdade. É, só vai morrer. E eu vou falar, eu já tentei gastar 27. Tentei pegar um cheque especial com Deus. Não deu. O cheque quase morta. Não dá limite. O cheque voltou e você quase morreu. Não dá limite. Eu já tentei o oposto também. Tipo assim, eu vou ter três dias que eu vou falar os dias inteiros. Então, eu vou dormir hoje as 24 horas inteira. Como se eu tivesse que gerar crédito no dia seguinte. Nossa. Não gera também. Então, independente de você gastar... O que que o cara com a mente... Independente de você gastar ou não, filho. Deus coloca lá as 24 moedinhas. E se no final do dia você não usou, ele retira. É isso aí. O saldo delas, ele retira o saldo. Não tem cheque. Aquele que tem, pode multiplicar. E aquele que não tem, até o que tem será tirado. Exatamente. Então, o que você está fazendo? Você está multiplicando? Então, assim, esses dias eu estava olhando o Cristiano Ronaldo com quanto ele ganha em minutos e segundos. Cara, eu fiquei olhando e falei assim, cara, que bizarro. E eu parei pra pensar, o que que eu estou produzindo que me faça ganhar dinheiro sem eu estar envolvido e colocando sem sangue lá, morrendo por aquilo. E eu acho que é sobre isso, sabe, Carlos? Eu quero criar esse ecossistema. Esse ecossistema onde a gente vai conseguir, de fato, olhar... Dar essa liberdade, né? Pra aquilo que realmente faz sentido, sabe? E eu quero que as pessoas canalizem a energia nas coisas certas. Sim. Porque ela no final da vida, né? Eu que falei isso com a minha esposa essa semana. Falei, no final da vida, a gente vai ver que só vai ser eu e você. É. Até a nossa filha vai casar e vai embora. Exatamente. Então, assim, por isso que eu e você hoje... Exatamente. Temos que estar aliançados, tomando as decisões certas. Esse dividido não prospera. Porque lá na frente, só vai sobrar em você. Exatamente. Então, assim, é isso que eu posso deixar pra galera que gosta. Sensacional, meu amigo. Ó, tem que ver mais. Obrigadão. E eu que agradeço. Te amo, cara. Que honra. Também te amo. Uma grande honra. Obrigado. E aí, você foi o nosso podcast com o nosso amigo Bruno. Cara, segue ele. Você que não conhece, segue ele, acompanha. O Bruno tá fazendo live ainda, Bruno? De madrugada? 4 e 44. 4 e 44. O Bruno tá fazendo live agora, mano. 4 e 44. Você mandou fazer? 4 e 44. Levei a série. Vai ter que fazer mesmo. Quase fato. 4 e 44 fazendo live. E tem conteúdo. E essa live 4 e 44 é espiritual, né? É espiritual. É espiritual. A cara é sensacional também. E acompanhe. E fique ligado nas cenas dos próximos capítulos aí. Fica... Tem link na descrição aqui. Tem as informações aqui na descrição do vídeo. E fica atento aí. Segue ele no Instagram. Segue nas redes sociais lá. Aqui, vocês vão ver coisas muito top que vai acontecer aí. Porque a gente tá... Depois a gente conta pra vocês. Não vai dar spoiler, não. Não vai dar spoiler, não. Que é melhor. A curiosidade é melhor. A curiosidade, ela é melhor. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo Café com Kaiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.